Já tens a voz modificada? Já, sim. Eu sempre vi uma aula de cantina que eu ia fazer uma capa tipo pornográfica chofre. Isso é bem, certo? Pornográfica chofre, eu sou o gajo certo. Estás a ver? Vou fazer fraco, faço o leu. Ele estava atrás de mim, estava a dizer assim Toca mais forte! A banda mais o braço, mais o cotovelo, atenção a não sei o que é, atenção a não sei o que mais. Tipo, diretor de filme porno. E eu, fazendo a tona que estava a punheta, a ver um filme porno com padres e o caralho, Nós fomos para aquela merda lomba de gasolina. Voltou para a Irlanda, tipo ao fim do mês, ele mandou uma foto a dizer que já tinha bebido uma garrafa de azeite. E eu assim... Ai, bro! Relaxa, meu! Essa merda não é para se beber em choques, meu! Isso é para regar um cos por cima, tipo, está-me meio exagerado. Faz-te fudento de todo, meu! Eu não sei se tu faz mal ao fígado, caralho! Estava lá o Corrininho, um dia, num projeto que ele vai fazer com o David. Eu vou te chamar uma ambulância. Eu vou perguntar assim, o que é que tu me deste? E eu disse, amém, não tinha-te para tocar numa cena que eu fiz. Que é uma merda! Eu li-me fraca! E dei-lhe uma macacola! Entendo aquelas páginas para te cortar! Ou não! Ou não, sim! É porque estás a dizer que não és! Não, não sou! Exatamente! As chabalas são tuas, irmão! É assim! Esta é para cortar! Trabalha uma chabala comigo, ela tem tipo uns olhos, tudo bem, parece que te chupa a piscina sobre a tanhol, depois... Essa é uma cara tanquidada! Tá, dá-te para em 22! O homem do roubo é monogâmico! Isso é uma cara que quer dizer o quê? Que é tipo... Não, basicamente, eu vou te explicar isto tudo! Estava a botar-me para voltar uma outra vez! Pá, fui um médico especializado na situação de... Um gajo não me pôr a luz ao pescoço e o gajo disse assim, ah pá, que se foda! Não faças isso! Toma-me estes medicamentos! Estou deixado de fumar senão me vais com o caralho! E assim que foda-se! Não quero ir com o caralho! Então deixei de fumar! E estás melhor? Daqui a 5 anos ou 10 anos, estás a ver como é que tu vias tipo a tua cena com o homem do roubo! Ou se é que vês! Imagina que amanhã o DB tem um acidente! Ei, fico muito triste, bro! Sim, pronto, ficámos todos um bocado tristes, mas o DB tem um acidente! Puxaste num sofá! Pinaco? Pinaco, pinaco! É que assim, eu já achei que era mais uma roita! Estás a ver? Uma fase divina que eu dizia assim... Pinaco é uma roita! Mas era porque o Pinaco a 3 mil se perdia! E nessa sorte! 6 mil é melhor dia! E depois quando houve um período de escassez, sentes de falta! E vai fazer um fade-in no cabelo, é para quê? É para se olhar ao espelho e dizer, foda-se! Eu sinto-me bem comigo próprio! E não se sente, bro! Não é para quê? É para agradar a pessoas que... Porquê que as pessoas se arranjam, bro? É para se sentirem bem com as pessoas próprias! Nesse caso não é para pinar, Castro! É para terem algo com que se identifiquem! Não é só para fundar dinheiro, bro! Só para passar o tempo! Que engenho! São os engenhos que vocês estão fazendo! Foda-se! Não! Tu é que estás a ser unidimensional! Que é o mesmo que te chama básico! É que eu acho que a maior parte da corrupção é masculina! Estás a ver? Os homens morram a tampões! Só para tirar filipinos ou portos filipinos não chegam lá! Pá! Puleiro! Comprei melas! Não tenho mais maneira nenhuma de me ajudar! O álbum não derram dinheiro nenhum porque... Pá! Eu quase tenho que pagar direito ao autor! Oh caralho! Ainda posso correr o risco de se apressar em tribunal e foda-me pesado! A minha senhora está como não mostra a cara e talvez alguém devia perguntar! Eu digo não fui eu que fiz! É que puta! Um animal espiritual é um porco! O carnaval já passou brother! Isto é tipo... Dobra passagem de ano! Vai em março! É passar o testemunho! É passar o testemunho! É que estamos em março e ainda estavas a saber... Um ano! Um ano primo! Conte bem! Porto Pachá! Correio! 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 Torreio! Correio! É o bar aberto não é! No bar aberto não é! No bar aberto não é! É o bar aberto não é! É o bar aberto não é! Vodka preta consome limão! Que ela é a língua a tinto! Tá a tirar fotos então! Vodka preta consome limão! E o bar aberto! No bar aberto o Pachá! Mas qual é que é a vodka? É aquela do Aldi? É a vodka de serviço. Não sei, bro. Vai ser Ras Minofa, o caralho. Está à venda ou para achar? É, para achar está à venda. Vamos comprar? 18 mil euros. Ah, não, é mais. É mais. É para aí um milhão ou dois. Tinha de ser uma oligarca russa. É a minha nova palavra favorita. A tua nova palavra favorita é a oligarca russa? Sim, oligarca só. Só oligarca? Sim. Que é a foda de dizer. Oligarca. Quanto dinheiro é que tu achas que para ser um oligarca tens de ter na conta? Está para aí 40 mil euros. Porque se valer a definição, um oligarca é um gajo que tem muito dinheiro e tem poder junto ao governo. Eu sempre corto mil euros. Se as pessoas são certas, eu faço uma rotunda para a minha casa, se quiser. Com a tua cara. Mas aí esgota-se o teu poder e deixas de ser um oligarca. Não, continua-te a poder. Porque é tipo... Porque tens uma rotunda. Mas já não tens os 40 mil. Ou mantens os 40 mil. Não pagaste nada. Chega lá e diga assim, vim aqui, olha. Olha, ó primo. Imaginem-me, vamos chegar. Tu és o gajo político. Hum. Eu sou o gajo que faz uma rotunda na minha casa. Ok. Diga-se assim. Marandrinho, descobri que te foste às putas. Vim aqui estas cassetes. Olha aqui, sou a pinares. Olha a caçada. Olha, tem aqui mensagens. Imprimo. Não tem qualidade suficiente. Não sabe se sou eu. Ah primo, achas que tu me gera uma desconfiança? Mas tu não? Ela vai dizer assim, olha, eu tenho um sinal no rabo com o morino, filho da puta. E ele chegava a casa a cheirar a gasolina. E eu dizia que tinha de virar a gasolina sem querer por cima dele. Não. Nunca me avisa. Ele foi às putas e uma bolsinha azul ainda para disfarçar o cheiro. Ok, ok, ok. Pare. 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 O que é que o senhor precisa? Quero uma rotunda à beira da minha casa. Comado a morango? É. Comado a morango. A rotunda. Ah, tinha de ser uma rotunda icónica. Poderia ter um busto teu. Uma vela gigante tua que ia apagando e depois tinha de repor. Sim. E era mais rentável para mim. Depois montavas ali um posto turístico. Eu tinha de montar um negócio de forma a eu lucrar mais que os outros. O pessoal se amou, mas eu lucrar certo. Tipo, aquelas três meses receberam o cheque de 15 mil euros ou assim. E continuavas a ser um oligarca. Sim. E o que é que vem depois da rotunda para o oligarca? Depois que é da rotunda. Tipo, tens a rotunda. Bem um hiato no freixo. Como é que chegas ao hiato no freixo? Não, acho que não punha um hiato no freixo. Eu acho que punha tipo um hiato em Viana do Castelo. Por ser mais deslocado. Ah, ok. Em Baiona. Põe em Baiona. Em Baiona. Fica voando. Fica tipo longe suficiente para um gajo poder almoçar um domingo. E podes. Vais passar o fim de semana à Baiona. Almoçar na Baiona tem que acordar às 6 da manhã. A Baiona é verdade. Estão a perceber. Imagina-te. És um gajo cheio de pasta. Não tens de fazer o teu horário de acordar às 6 da manhã. Pois não. Só por pequenas oportunidades. Tu preferias ser um gajo cheio de pasta ou um gajo com poder? Percebes? Ele foi a teus dois. É só ligar. Sim, mas ele tem que preferir. O que é que ele preferia? O que é que preferias? 10 milhões na conta. Mas seres um banana. Ou teres... É isso. Já sou um banana. Posso ter 2 milhões. Ou teres... Ou teres... Poder. Estás a ver na tua rua. No teu bairro. Na tua zona. Não sei. Teres e de solos é meu amigo. Estás a ver? Então preferias mesmo os 10 milhões no... Porque se calhar eu ia ser um gajo fechado mesmo. Eu chegava até a ver e ia dizer assim... Então não. Estás fudinho de castro. Queres pilar as putas com mesmo? Estou sozinho. Estás assim... Eu até assim... E anda! Aliás... Eu pago. Contigo na boa. Claro. Chegámos lá e éramos os maiores. Ele dizia logo e dizia assim... Olha um oligarca. Um oligarca. E eu disse... A tão princesa. Não quer fazer um lapidão. E elas diziam assim que era um coquetel. E assim... Não. Só te pás cerveja. Os coquetelos aqui são muito caros. E eu tenho muito dinheiro. E eu disse que tu queres ser um oligarca. Mas estamos a falar de que valores? Para tu te tornares... 40 mil euros na conta. Contei com o oligarca. Não, não, não. O oligarca... Diz... Recusa a partir... Se fosse coquetelos a 5 paus pagavam-me coquetel. Para o oligar. É uma coisa hipotética de 5 paus. Não. Estou a dizer. A que nível é que estamos a falar? Se calhar poderia ser 300. Era daqueles... Ah, isso 300 sempre tem dinheiro. Um meu felicitário. Um dia. Não sabe muito bem quando. Passando daqui a 3 anos. Como pode ser daqui a 3 anos. Faço uns cinzeiros. Tipo imitar mármore. Uma coisa assim. Mais ou menos assistiu. Com a tua cara. Sim. Duas caras. Que é para o pessoal rodar. E tem duas frases. Palavras. Que é? Faz essa? Filhote. Filhote. Exatamente. De um lado diz. Filhote. Que do outro lado diz. Faz esse. Parece que está ali em Braille. Em Braille. É no que tomou uma pista. Diz-me uma coisa. Como é que... O Homem do Hove. Surgiu. Oi. Eu não fiz essa pergunta muitas vezes. E tu respondeste algumas? Respondi. Quase sempre. Quase sempre. Quase sempre. Conta a verdadeira história. A verdadeira história. A verdadeira história. Apá. Basicamente. Mas do início. Oh Bruno. Não queres saber quando é que tu nasces. Não queres saber essas coisas. Queres saber quando é que tu foste batizado como Homem do Hove. Apá. Então. A ser assim. Vou saltar um espaço à frente. Feito um concerto de bandada. Que foi o primeiro concerto de bandada. Sim. Fechei-me nas notícias. E eles meteram lá tipo. O Homem do Hove. Mas tu apareceste lá. Porque ele foi um convite. Não foi? Não. E foi um desafio. Se foi um desafio. Não foi? Antes. Então. Voltando atrás. O nome. Bem. O. Apá. No. Quando foi melhor em. Já não sei em que ano. Para aí. 2016. 2015. Já em 2015. Já em 2015. Já em 2014. 2015. Foram tipo. Ao Milhões. Eles partilharam no Facebook. Quem fosse com a minha cabeça. Seguiu ao palco. E tinha ido. Ao Milhões. Eu. O modelo de minha irmã. E no dia em que. Cheguei. Monteiro de Tenda. Vi um Jameson. Foi o maior cadastro. Ele foi aqui. Claro. Vi um Jameson. Entretanto. Fumei alto pavão. Uma erva que tinha. Era tipo. Lemanese. Não era super. Lemanese. Era só. Lemanese. Super. Tipo. A mais foda da ranjalha. Mais cara. Entretanto. Tipo. Pegue-me talembol. Eu vejo. Quem é com a minha cabeça. Só a polca. Ei man. Eu vou subir ao polco. Estás a ver. Vou ser um dos 20 gays. Que vai estar no polco. De meia na cabeça. Na minha cabeça. E ia mexer para aí 20. Entretanto. Tipo. Do outro lado. Da estrada. Está a acontecer a feira. Das meias. Não. A feira. Tipo. Isso falta. Contrafação. De facto. Tem uns luxi. Vou chegar à banda. O que quiseres. Tomei o figo. Tomei o figo. Ardidas. E então. Sim. Pá. Vou comprar uma meia. Que se foda. Comprar uma meia. Compri na cabeça. Para fazer isto assim. E mostre-lhe uma foto. E ela disse. Ok. Com certeza. Estou a me dar uma meia calça. Que é mais larga. É. Quero para tudo. Tipo esta. Comprei. Pá. Não tinha meia da minha bolsa de grãza. Por tanto que eu tirei a minha vida. Fora a paiva. Por que eu tenho uma garrafa. Estava a fesquinha. E então continuei apanhar a puta. Entretanto. O conselho estava para começar. Eu estava a vomitar numa breira. Hã. Hã. No livro. Eu tenho uma classe do caralho a vomitar, enquanto eu estava assim no café, a tomar um café, todo fudido, e estava assim a vomitar. E continuei a vomitar. Não estás plantado. Espera aí, o Minkinho continuava levantado. Ninguém reagiu, estás a ver? Até que depois montaram-se umas ganchas e estavam assim, Ei, o chato está cheio de vómito! Já eu, mano, num quarto de hora, na primeira hora de vomitar, há boema. Enquanto continuava, e a minha irmã assim, Olha, deve começar aquele concerto daqueles gajos! Não queres ir pegar meia? E eu assim... Que bota! Acabava com o de Chate Rui Costa, Lácia Milan, Merdiva, à frente. Fui, furei, cheguei a ver no palco, e o sábado só daí! E foi assim que surgiu. Subi para o palco, fumei um papavão... Mas estavas só com a meia e não estavas com o rolo? Não, não. Ok, ok. Estava todo fudido, não dá-me vir ao mel e a vomitar outra vida. Se não fosse ficar, é para não me ligar todo em poxa. Se calhar tem sido mais bonito, mas acabou por não acontecer. E pronto. Depois passaram-se... Troquei contactos com o pessoal da banda, o David, o Edgar, etc. Passou-se... Algum tempo... E, vai, eu dou uma brinca... Você me dá uma brinca com o David, principalmente. E com o pessoal da banda também, mas... Ele recebeu este robo... Foi o que a ajudar a... Earvox, está aqui escrito... Algo hoje. Que ainda é o único robo, não é? Sim. É o robo que tem chambres? Ok. Ele ofereceu-te isso? Cheirar noite é velor. Cheirar noite é velor, exatamente. Então, um dia estávamos na minha casa no Porto, quando eu estava a morar no Porto, ele disse-me assim... Ei, mano, tens boé piada, caralho, podes fazer assim umas cenas engraçadas. E eu disse... Oh, mano, uma vez eu se fizer essa, eu não queria mostrar a cara. O David? Sim, para mim. E assim... Oh, mano, não queria mostrar a cara. E eu... Olha, e ele tem aquele robo... Proponha-me a cara, se eu fizeste num concerto de milhões e veste o robo. E nós começámos a gravar uns vídeos para poder ver uns concertos. Tipo no Facebook Corona, tipo há 500 anos atrás. Fizemos tipo meia de luzinha de vídeos... E surgiu-me assim. E depois... Ele tinha falado comigo e era se eu queria desenhar a capa do terceiro álbum do... Filho Lopes. O puto! Um incidente neste momento... Primeiro, as gajas da marada acontecem, não é? É verdade, mano. Temos espíritos, moço. É morte de uma ação espírita, pois. Estamos... A tua presença é demasiado poderosa. É. Eu sinto. Eu sinto. O santo das aparições de espíritos malignos... Sim, mas isto faz parte de ser o maior podcast religioso em Portugal. Acho que sim. Sim. Então, tu estavas com o D.B. Ah, sim. Meteram o Rob e tu... Fizeram uns vídeos para o Facebook. Sim, mas foi. Ele disse assim... Não, eu não quero fazer a capa do terceiro álbum. Eu sempre deviai uma bola de cantina. Quero fazer uma capa tipo pornográfica chofre. Isso não é certo. Pornográfico chofre eu sou o gajo certo. Estás a ver? Para fazer fraco faço eu. Para fazer fraco faço eu. Sim. E então... Ele mandou tipo umas ideias... Para fazer fraco faço eu. Olha, isso dá uma caneca. Pornográfico chofre. Para fazer fraco faço eu. Sim, claro. Acho que sim. É que requer também fazer fraco. Requeiro. É verdade. É porque não pode aparecer demasiado esforço. Uma coisa que deve ter sido feita com o mínimo esforço possível. Exato. Não quero saber desta merda. Fiz assim num chofre. Ok. Tipo isto. Não pintei. Fiz chofre. Só imprimi. Está feito. Então... Fiz a capa do terceiro álbum. Entretanto... Ele... Era para gravar um video clip. Ele falou assim... Caralho, não sei o que. Eu não quero gravar um video clip. A tocar uma punheta de costas. Enquanto está o álbum. Que isto é tipo pornográfico chofre. Ok. Pronto. Está tudo. Então foi tipo uma sessão de... Ok. Está tudo. Ok. Era um video clip. Ele falou assim... Vamos fazer um concerto. Não queres fazer um concerto. Começou uma sessão. Aquilo número de este álbum. São lá à parte. Aquilo são 45 minutos em que tu estás de costas. Sim. A jogar uma, não é? Sim. Mas tu não estavas de facto... 46 minutos a bater uma. Porque isso era... Não. Há momentos em que estou só a descansar. Sim. Ou seja, quanto punheta é que tu botaste ali em 46 minutos? Zero. Zero? Ei pá, que desilusão. Pensava que tinhas a bater por menos duas. Não, não. Não fiquei de verrote sequer. 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 A bola é um filme de porno. Mas não estavas a entregar ao momento. Não és um ator de método então. Não. Não preciso tipo de ficar uma punheta a fazer de contato assim que a mão. Estás a ver? Para quem está a ver. Mas tipo... Basicamente... O mais engraçado desse vídeo foi... Nós comprávamos... Tipo fizemos um brainstorming. Eu disse assim... Ei, olha, vou traçar a Coca-Cola de Epilmio. Com whisky... E agora nós fomos aparecendo. Tá vendo? Ai, 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 ai. Faço um charuto... Foi tipo gravado de um take só. Nem gravá-me de mãe nenhuma. Foi tipo... Claro. Ação! Tanan... Era só isso. O que é que tinhas a fazer? Só estava de costas a fazer isto? É uma amiga. A tu. Exato. E estava tipo... Nesse dia... Imagina, na minha casa tinha um fenómeno estranho. Estranho e fixe. Estranho e fixe. Ao mesmo tempo. E eu namorava com um gajo que era DJ. Minha eé. E depois deixava demorar com mim que não sou eu daquela namorada. Mas tinha quarto elevado. E metia lá todo. Era tipo... Aleatório. Era tipo... Um dia chegava que tinha lá algumas loiras. Não sabia quem eram. Estava a ser da casa do gajo só em toalha. Ficava assim... Olá! E eles respondiam... Hello! Ela! Era assim tanto tipo... Era muito aleatório. E nessa altura... Nós estávamos gravado nesse... Descebimento livre. Estava um gajo... Não sei se ele era austríaco ou se ele era alemão. Sim, sei como falavam português. E tipo... Cheguei a casa e ele estava sentado na sala de uma garrafa de vinho. Nós começámos a montar o set up. Ele foi para a cozinha. Diz-se não, não. Pode ir para a sala. Ele ficou lá sentado na sala. Mesmo ao corte. E a mesmo estranha saber o que é que estava a passar. Ele deve ficar assim... Quem são estes gajos? O que é que eles estão a fazer? O que é que aquele gajo está com uma meia na cabeça a fumar de paiva? Aí quando estávamos a fazer aquilo estava um alemão na sala. Sim. A austríaco. Um dos dois. Aham. Eu não sei agora. Sem fazer putida. Eu estava a parcelar também daqueles que aparecia só. Mais ou três dias e desaparecia sem deixar a casa. Tu achas que ficou incomodado com a cena? Ficou ou não. Não sei. Estás-te mais a cagar? E lá eu convidei. Disse assim. Brother, estás indo à cozinha sozinho? Eu vim para a sala e ele. Yes, sir. Ficou o celular. É uma sardeira. Qual é que foi a cena mais rana que me motivaste? Já. Na subida da película foi tipo. Nós comprámos o McDonald's para aí três horas antes de gravar. Ah. E quando é? E quando é? 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 Eu estou com medo. Então tipo. Eu estou com medo. Eu mesmo tempo que estou com medo. A edição daquilo. Acabamente era o David. Depois tínhamos feito um brainstorm de merdas para fazer. Ele estava atrás de mim. Estava a dizer assim. Toca mais forte! Amando mais o braço. Mais o cotovelo. Atenção a não sei o que. Atenção a não sei o que mais. Tipo. Diretor de filme porno. Que é? Eu estava a apunhar. Eu estava a apunhar. Eu estava a apunhar um filme porno com padres. E o caralho. Nós fomos para aquela bomba de gasolina. Foram comprar o filme uma bomba de gasolina. Eu. A bomba de gasolina. Ok. Chegámos lá e fizemos um porno a cassete e a mulher, na cena da cassete, se rebobinou. Toda vez tipo uuuuuuuuuuuh. Assim, muito aganturado. Assim, é isto. Não, mas está. Está feito. Até por fulgência, me dá um nocker. E pronto, a mulher lá estava assim um padre e entretanto estava tipo uma gaiada. Fez uma chamada, etc. E também, voltando às batatas. Tipo, eu estava a comer as batatas. Muito fudeu. Depois, a mulher vira manda hábitos. Entretanto, tipo, o que é que acontece? Eu começo a morrer. Não dura muito tempo que estou a mastigar. Então, tipo, fiz uma cena de... E as putas das batatas entradas. E as putas das batatas entradas. E as putas das batatas entupiram o meu nariz por dentro. Estás a ver? Fiquei com as batatas, com as putas das batatas, com as putas das batatas, com as putas das batatas. E é o único momento em que eu me levanto que estávamos assim. Não, mas eu não consigo respirar. Estou quinto. Eu vou morrer aqui. Tenho que ir à cozinha. Eu levanto-me e chego à cozinha e faço assim. E uma batata sai assim. E depois... E o outro entro e assim... Ok, está tudo. E depois, na maior das calmas, peguei-me uma Coca-Cola e fiz o risco do whisky. E depois, nesse momento eu volto a entrar com uma Coca-Cola assim. E isso tudo... Demorou quanto tempo? Oi, mano. Para aí 15 segundos. Mas tenho um pânico de fuzido. É uma gata que eu tive que entalava que era uma Coca-Cola para aí um minuto. Estava assim, tipo, mano. Eu estou foda-me a ser respirado. Eu vou morrer, mano. Eu estou aqui, assim, com as putas entaladas no nariz pelo lado de Deus, mano. Estão a ver? E ele continuar a dizer mais forte. E assim... Ah, mas eu vou morrer, mano. Eu vou morrer. Eu tenho que sair. Eu não aguento. E isto tudo. Está o alemão a ver? É, o alemão a ver. Nos olhos gritos. E assim... Olha, querido, irmão. Vou pesar. Vou aqui nos com uma Coca-Cola. E ele se... Pró, você quer? Mas é rápido. Ok. Está tudo. E o... Depois eu corto. E meto qualquer merda. E acho que foi o que ele fez. Diz-me uma merda. Quando estavas em casa... Ou seja, quando estavas a viver na tua casa antiga. Show. Sim. Foi quando gravámos o vídeo. Que vivias esse clipe. O DJ vazou da casa. Tinha um quarto sempre livre. Que ele meteu lá a malta, não era? Qual é que foi, assim, o momento mais caricato que tu tiveste? Ai, ai, olha. A melhor agora recordei esse momento deste fim de semana. Volgou comigo um vídeo lá de Deus. Durante 56 anos. O Jon. Se o Jon é um gaspirista e percebeu uma merda. Cope-se Jon. Um abraço. I love you, this man. And... We stay together. Então... Então... Um dia cheguei a casa. Melhor. Cheguei a casa não. Estava a sair de casa. E o Jon está lá dormindo no sofá. Ok. Está tudo. Está aqui um gajo. Normal todas as vezes. Já estou a habituar. Já. Chego para almoçar e o gajo está lá ali. Sim. Isto não é tão normal. Mas está-me a dormir ainda? Não. Estava lá assuntado. Só. E eu disse. Brother, vou fazer um peixinho cozido com brócolis. Queres? E ele respondeu. What? E eu. Bud fish with eggs and brocolis. E o gajo. Ok. Depois ele veio para a mesa. E deu a expressão do gajo a comer uma posta pescada regada com azeite e um ovo regado com mas eu nunca tinha comido aquela merda por vida. Eu me lembro. Eu vejo a comer eu assim. Ei esta merda é mesmo bola. Vejo tipo ele voltou para a Irlanda tipo ao fim do mês. Ele mandou uma foto a dizer que já tinha bebido uma garrafa de azeite. E eu assim. Que aí bro. Relaxa meu. Essa merda não é para se fazer tipo em choque meu. Só para regar um cos por cima. Tipo estamos meio energéticos. Faz-te fudente de todo meu. Eu não sei se tu faz mal ao fígado ou caralho. Tipo faz tanto bem como mal mas também não bebas uma gajafa de azeite. Mas pronto. Entretanto. E eu disse. Adeus. Tipo à porta de um bar que modelo. E passa o John e o modelo era assim. Ei John. Where are you? E eu fico assim. John. E ele ficou olhar para mim. E assim. Ei motherfucker. E aí. E aí. E aí. E aí. Vais com o John. E aí. Os meus amigos todos de ****. Tipo. Que 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 que. Vais com o John. E aí. E aí. De novo. De novo. E aí. E aí. E aí. Que randa meu. E aí. E aí. Passava o dia todo a fumar paiva. Eu era assim, isto não foi de fumar paiva, não, mas eu fui um pesado. E estava assim, pá pá pá. Hello John, big day starting tosh. Era tipo paiva, estava o dia todo e o John, tipo, a acompanhar. A acompanhar? Ele, tipo, não fumava, só vivia. Tu só vivias? Não, ele. Ah, o John só vivia. E depois, tipo, ele tinha uma panca por francesas. E estava sempre assim, oh, are my French ladies today. Ele estava sempre, tipo, hoje vou ficar num motel, não sei algum, uma francesa. Ai John. Quanto tempo é que ele morou contigo? Três meses. Ele morou três meses contigo, John? Porque nós estávamos, tipo, está lá na seleção, estás a ganhar o euro. Ah, ok. E ele disse assim, eu vou embora quando a seleção perder. A seleção ganhou. O euro até ao fim. Sim. Então eu fui. Seguem nos stories. É um frio da tua vida. Eu, tipo, celebrei o euro. O John, que é um irlandês. Agora tem pais 60 anos, não é? Na altura tinha 50 e tal, 50 e seis, o caralho. O que é que seria o John, fechado às segundas? John, a conter uma conversa, olha lá. Como assim? O John ali? O John ali é um ganho que não é capaz de falar de Manchester United. É? Sei lá, sei lá, de uma equipa de 76. Num jogo assim aleatório, tipo Manchester United-Falgueiras. Em 76. Em que o Manchester perdeu o golfe alienas do gancho chamado, sei lá, Ribeiro. Ribeiro! He's a strong Portuguese man! With the air on his chest! He's a corn and gold! Whatever! And whatever, algo assim. Já já chegou mas é diferente. É um projeto que eu fiz. Este é eu, o Sound Technician, o John e a Mix Master. Eu não consigo muito bem, muito bem. Fechado é a foda. Isto é que os algas não me estão de foda, não deves? Estou. Mas é que é louro. Estou com uma fada assim de nada, mano. Que é da gileta? Não. Fala-se. A barbear. Mas explica-me, explica-nos... Está lá então, o fechado às segundas. O que é que é o fechado às segundas? O fechado às segundas surgiu... Eu estava a gravar o Jason Pó. Melhor, por falar de frases, uma das tem falado o Jason Pó, porque surgiu logo, tipo, aí, a terceira música do Jason Pó. Era a primeira festival das segundas. Basicamente, tipo, o Jason Pó, eu desenhei a secretária do estúdio do John e a Mix Master. Fizemos um impasse de ferreira. Fomos lá buscar um dia, estávamos, tipo... Sei lá, o pai cumpriu aquela merda em bruto. E visse alguém assim, ah pá... Compartiste em bruto, fez um dos acabamentos e o caralho. E eu leio, ok, está tudo. Depois eu enganei. Já não posso dizer. Eu passava por desta parte. Então, tipo, a secretária chegou. Quando montávamos, ficou mais barata. Era suposto que não era mais barato. Era 400. Eu disse, ah mãe, eu não arranjei por 300. Um gajo que mudava por 300. Um gajo que mudava por 300. Fiz-me 300 também, pronto. Para não fechar o negócio. Então fiz, tipo, a secretária, ao homem. Ele montava a secretária e disse assim, olha aqui, um micro. Queres que gravar uma música? Uma música? Mas tu, então, tipo, sei por selo. Se fosse uma música, tipo, sei por selo. E depois eu lutou. Sei por selo type beat? Se tivesse no YouTube, sacámos uma cena. Entretanto, depois fizemos outra. Eu disse assim, não é tipo tecno. E gravámos... Fomos minados. Não é? E foi um take de música e ficou aquilo, pronto. É uma merda, mas é o que é. Entretanto, tipo... Um gajo que ouviu e disse assim, vou-te fazer um beat para outra, não sei quê. E... Entretanto, fui pensando em merdas. E disse, vou fazer alguma música só cortar as unhas. Ok, merda. Estou, tipo... Amado a me mastigarem nisso para fazer músicas. Ok. Caramei uma e ficou fixe. Peguei outra e ficou mais ou menos... Quem está-me a ligar? É para atender? É para atender. É o homem que realizou o vídeo. Me ajudou. Vou pôr em alta voz. Estou malandro. Mas pôr em alta voz? Já estás em alta voz. Foda. Então... Estás feliz? Estou a gravar um podcast. Agora. Aí... Estás pôr em alta voz no podcast, mano. Foda. Sim. Estás em questão de dar um micro. Vá lá no micro das neiras. Já vi. Posso ter pecados? Podes. Como é que eu estava? Estavas na merda de... Depende deste... Ah... Sim. Eu lembrei... A mobília. Sim. Como é que é? Estava a pensar em músicas e caralho. E um dia estava aí para o trabalho. Estava a dar a Smooth Operator. Eu ia no carro, tipo, a fumar um cigarro. Tipo, a passar em Monte Córdoba. E tipo... Iros abertos. Smooth Operator. Eu... Eucalipto. Eu fumava um cigarro e ia pensar assim... Hey, mano. Se tivesse védado a cantar esta música num bar, eu cantava tipo... Smoke Operator. Tipo... Smoke Operator. Sim. E depois pensei assim... Hey, vou gravar tipo um karaoke. Nesta música. Começou a ser védado. Ok. Entretanto, tipo... Continuei a mastigar a ideia durante o dia. Fui tipo ao modelo na noite. Ao outro modelo. A senhora conhecia o John. Outro. E para cá seria a sorte de vários. É uma cena fixe. As coisas diferentes, mas... A maior parte é a verba. Mas... Estava com o modelo. E tipo... Outro mês que eu tinha estado com ele. Estava com o modelo. Estava com o modelo. Mostrava uma playlist que eu tenho. De músicas com flotas de pá. E o gajo curtiu o boé. E então, eu estava a mostrar... A música que ele tinha curtido mais. Que no meu modelo. Foi numa nova que ele fez. Que era... A Sound of Silence em flotas de pá. Que foi mesmo tipo... Ah, onde estou a ir gravar? Tipo... Janteiro. Fio o dealer. Vou gravar. Está tudo. Vou para o studio. E digo ao John. Agora vamos gravar esta música. Assim, assim. E ele... Está tudo. É um gajo fixe. Deixa-me. Está tudo. É verdade. Confirmo. Confirmo. E... Entretanto. Gravamos essa... Se mudou para a interversão Sound of Silence. Acabamos gravar. Eu gravei tipo em inglês e espanhol. Fizemos tipo os takes partidos. De misturado. Tipo... Eu contigo. Faço. Mandos de misturado. Se ele depois embaralha. E faz tipo uma cena mais ou menos. Parece-se bem feita. Porque é bom no trabalho dele. Certo? É. Mostra que é uma profissional. É um gajo que tem ingredientes de merda. E faz uma merda que parece bem feita. Parece-se comestível. Ok. É o azeite com a jovem na minha vida. Sim. E... Entretanto. Mandou-me outro rapido. Sim. Olha esta merda que eu fiz. E ele assim. Ei meu. Podeste fazer um álbum só disso. E pronto. Ok. Posto parte. E continuei a gravar o... O Jacinpó. E com aquilo de parte. E depois ia gravar a música do Jacinpó. E gravando catalogs. Ok. Tipo... Foi um processo então interligado. Mas havia contaminação entre um processo e outro? Ou era tudo distante? E é mais ou menos. Porque imagina. Houve tipo uma música de um Jacinpó. Porque depois as ideias começavam a se misturar. Estás a ver? É por isso que eu estou perguntando. O género. Eu gravei uma música de um Jacinpó que não entrou. Outra vez que era Jantar para Grandes. Porque a primeira versão era a Droga na Malha. É uma música que era tipo um gajo que tinha tipo uma empresa. Mostraficava a Droga na Malha. Estás a ver? O Patrão é tão rico que os bolsos deles parecem martelos. Pesados. Estás a ver? Ok. E novamente nessa música está muito difícil para cada vez eu lançar. Ah, não tens de lançar. Sim. E depois nessa música entra aquela cena do fechado do filho do cacifo. O filho do cacifo. Sim. Tipo, entra nessa música. E depois eu comecei a pensar assim. Opa, é que se eu vou usar isto aqui. Vou usar tipo isto no karaoke. Acho que faz mais sentido. Não sei o que mais. Pois então transitaste a ideia para a lei. Transitei para o karaoke, ya. Ah, perdi. Ya. O que é que se foca? Que barulhei isto? É um puto a chorar. Ei. A energia negativa do Homem de Rob. Põe um puto a chorar. É a primeira vez que acontece. Entretanto, conheci o Mário. Com tal a gravar o chá das segundas. O Mário é um realizador de cinema. É o Mário Macedo. Ganhou o prémio de curtas de La Conda esta ano. Ok. Uma curta chamada 3º turno. É gravada entre Mojés e Joano. Mojés e Joano. Sim. E o 3º turno basicamente é tipo aquele pessoal que trabalha das 6 às 10. Às 6 da manhã. Às 6 da noite. Às 10 da manhã. Às 10 da noite. Às 6 da manhã. E eu curti-vo em e-mail. Tipo, o Futebol da Cabeça mandou-me o link para ver o vídeo online. Pá, curti-vo em e-mail. Ele ajudou-me tipo na realização depois do vídeo. Que foi no Café Mosteiro. Pá, passa a publicidade. Ok. Que está fechado às 2ª. Que está fechado às 2ª. Mas, curiosamente, eu não me dei daí. Tipo, numa conversa. Não estou ilustrada. Tipo, estava lá o Ramininho. Um dia, num projeto que ele foi fazer com o David. Estava lá gravado. Apareceu lá no fim de trabalho. Fumaram a minha ganzeta. Estavam umas cervejas. E, ah, por curiosamente, tipo, eu costumo encher um frigorífico do Janga de cerveja. Ok. Ultimamente, não tem acontecido como estão a morar ali naquela zona. Mas, quando estava a morar, era tipo, 3ª Feira. Chegava a tomar grado 24, assim, Janga. Está aqui. Carregamento semanal. Sim. Não, tipo, imagina, mas o supermercado está-se assim. E, ah, vou comprar, tipo, 6. Não, mano. Comprar uma caixa grande, estás a ver? E 7 mais baratos. E, ah, mano. Quando chegar lá, tipo, me precisa estar assim. Posso te dar uma cerveja das tuas. São minhas, bro. Comprar, tipo, uma caixa. É, é, é. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Tipo, figurifico que está lá, está a vozinha. E está, mano. Tem uma cena de cervejas. Claro. Então, tipo, para olhar umas cervejas e parar de merro. A menininha, está tudo e parar de merro. Estás de grado, foda-se. Você te carrega as dunas na guitarra. Mal. Meu lado é maior. Caralho. Que merda. Tipo, deve ser aquela cena que ele está bem por parte de um pinto. Exato. É. É. É o Reninho a ser-te caras mesmo na guitarra. É. E ele manda-me foder. Disse logo assim. Ei, mano. Que puta de chato. Vem Instagram agora. E depois me deu um bocado o shift. Depois disse assim. Eu tinha gravado uma música dele. Só que para aquilo para não entrar. No karaoke? Sim. Não ficou muito fixe. Por exemplo, problemas técnicos. Acabou por ficar de fora. Entretanto, tipo. Ele disse assim. Ah, não é nota. E aqui. Esta cena é que eu fiz. Queres ouvir? E o caralho. E ele assim. Bota aí que se foda. Também não tem nada a fazer. 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 Foi só assim. Não tem nada a fazer. Não tem nada a fazer. Mas pronto. Tomaste a iniciativa de mostrar o Reninho. Pronto. Sim. E tipo, faço de leite. O Reninho está sentado numa cadeira. Ao início, estás a ver. Nós cantávamos na Madeira. E tipo, estávamos a conjurar. Tipo, mostrar. Que ele estava lá na Madeira. Tipo, tinha uma semana na Madeira que ele estava lá também. E o David estava assim. Vamos chamar o Rui Reininho para mostrar. Tipo, esta música que tu gravaste dele. E eu estava a dizer assim. Homem, o Rui Reininho vai ficar aqui. Vai ser um cigarro. A ficar assim que o cigarro, tipo, na Mónia vai fumar. A ficar assim. Homem, chamaste-me aqui para mostrar esta merda. E eles vão dizer assim. E abre. E ele assim. Ah, mano. Que puta de merda. Era a tua ideia que tu tinhas o Reninho? Não. Só que foi ao contrário. Eu estava assim. Ah, 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 ah. E me disparava um bocado. Ah, 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 ah. E ele ficava de merda. Então, assim, homem. Eu vou te chamar uma ambulância. E ele vai perguntar assim. O que é que tu me veste? E disse. Ah, mano. Que tipo, a tocar numa cena que eu fiz. É uma merda. Ele me fraca. Ele me deu uma macacola. Ele foi tão hipócrata. E o que é que aconteceu quando te contaste ao Reninho que tínhamos uma música para ele? Uma música dele, aliás. Não. Ao início ele tinha contado assim. Ah, bro. Eu fiz uma música tua. Caralho. Que não fizeste a minha música. Assassina as músicas. Assassina a carreira. Assassina a carreira do artista. Mas mata as músicas não. Eu acho que as engrandece. Ah, assassina a carreira do artista. E tu achas que assassina a carreira do artista. Tu tens feito uma música minha numa maneira de estas. Porquê? Porque, tipo, é um gajo a cantar a vida. Quer dizer, há maior tempo. É um elogio. Claro. Mas a cena não é na minha ideia. Vamos pensar assim. Um Audi que tem 500 mil quilómetros. É bom para a Audi? Ou é bom? Toda por cima. É uma música que já rodou tanto. Mas a arte é diferente. O Audi com 500 mil quilómetros perde valor pela inerência da sua função. A arte ganha valor com a idade. Pode ganhar valor e quando é transformado. Não é isso, mano. Desculpa, fala, fala. O que é que ias dizer? Desculpa. Vai, dai. Eu não estou a ver um caralho. Eu não estou a ver um caralho. É bem por aí. O que tu fizeste, não. É diferente. Eu fiz isso. Porquê não é isso daí? Convertei a minha maneira. Exatamente. Porquê num Audi 500 mil quilómetros e meti o tuning. Não, mano. Eu acho que é diferente. Eu acho que é diferente se tu pegares numa música e cantares por cima da música. Porque isso aí já... Já muita gente faz. Bandas de cover fazem isso. Estás a ver? Ah, já. Sim. Só que é. Eu queria perguntar. Nós gravamos a Som of Silence. Lá dois takes. E num dos... E portávamos o gravar e disse ao gajo. Disse ao gajo. Ele está ali, não é? O Janga. O Janga não tinha que gravar que nós estivéssemos a falar no bar e o caralho. E o Janga, ok. Está tudo. Ele botou o gravar e... Estávamos até uma conversa. Era assim que conversalhe era. E eu disse assim... E comecei a falar tipo... Ele tinha um cancro. Ele já tinha uma úrsora. E para interpretar um gajo que era uma comida e uma altura que era... É casqueira que era aqui. F***s. Mas se liguei. Estou a brincar, não. Eu assumi isto. Tipo, eu traque de G3, irmão. Era de Chega, irmão. Era de Chega, irmão. Era de Chega. Era de Chega. É casqueira de Chega. Não, mano. Era um gajo fixe. Mas era um gajo fixe. Mas era um tempo era possível. Estava a chorar. Estava a dizer assim... Morte! Não sei quem. Ok. Whatever. E sempre aparecia a Catarina Martins na televisão. Sim. Tipo, na hora do almoço. Tipo, começámos todos juntos. Não é que tínhamos uma televisão em comum. Tipo, prisão. E sempre aparecia a Catarina Martins e ele dizia assim... Uma altura numa festa que Pedro Argonhosa organizou em Rio Tinto. Uma mestra gaja. Ela tinha para 15 anos. Então, tipo, eu usei essa merda numa das músicas. Estás a ver? Sim. Estava ali a fazer numa delas. Só que eu pensei assim... Não vou dizer essa foda. Uma gaja aquela do governo de esquerda. Agora... Ah, eu reparei em mim. Estava sempre a dizer... Quando apareceu a Catarina Martins era assim... Já mamei aquela boca linda. Oh, oh. Até daqui. Estava lá adiante até tem 15 anos. Isso aconteceu mesmo. Estás a ver. Então, tipo... Fizemos essa personagem, tipo... A falar por cima da música. Basicamente, voltamos atrás da Sandra Sanders. Ele tinha um cancro. E uma ursa. Oh, caralho. E até por aí todos os dias. E... E o Janga, que está ali. Começou a ouvir e disse assim... Hey, man. Desde... Tipo, esta merda está mais fixe que a música. Que havíamos tipo isto mais alto que a música. Então, começávamos a fazer a música. Tipo... Era gente. Chegaram lá. E diziam assim... Ah, onde vai esta música? Sei lá. Ah, Yolanda. O caralho. Acho que não sei se ela trouxe essa. Acho que não. Yolanda. Galata. Tipo, a primeira cena. E depois em seguida. Ah, o meu cunhado. Foi à pesca. Eu punha uma truta. Era assim. A tua casa era assim. E andava o dia todo. E o caralho. Nessa merda. E a minha mulher assim. Ah, comas a pesca. Essa pesca. Tu traz peixe pequenico. A sua sardinha. E o caralho. 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 Não gastas para nada. E o teu cunhado é que é um gajo mesmo. Em condições. Mas o cunhado é um adrabão no fundo. Claro que ele foi à pescaria. Comprou aquela merda. Ele nem vai à pesca. Ele está lá de manhã. Ele é lá. Ele é gajo de baracada. Nem a tira do carro. Tipo, senta-se. Só leva a ar. Quem senta-se a vir os outros pescadores a rejolas. Ele fala futebol. Ele está ali. E depois chega a hora de ir embora. Até vim embora mais cedo que eu. Tipo, eles ficam, sei lá. Até o meio-dia. Ele, tipo, 11 e meia. Ele já está a passar ao caralho. Passa na pescaria. Leve o saco e o talão fora. Leva só, tipo, o saco para lá. Acho que a mulher deu. Mete o peixe. Passa o peixe no mar para a minha vida. E deixa assim a fresco. Chega a casa assim. Está cheia esta puta desta dourada. Caralho. Apanhei a linha de pó. Vamos regalar, caralho. É mulher. E depois o cunhado não tem palavras para dizer. Mas é o que é. Então, tipo, o processo era essa. Chegava, gravava um take. E depois gravava outro take a fazer poses de café. Sim. Por cima. Eu lembro, tipo, uma música qualquer. Que era, tipo... Qual era? Eu não sei agora qual é a música. Mas era tipo uma em que, basicamente, eu conto a fazer as poses. Interportei, tipo, uma cena que eu tinha visto. Em que eu estava, tipo, a fumar uma granza no Madre da Igreja. E estava um gajo no caralho. Ao telefone também. A dizer assim. Qual é o número? Qual é o número? E ele aqui assim. Uau! Que número, bro? E o gajo. Vem aí! Qual é o número? E eu assim. Este gajo está com um professor. Estão, tipo, nesse take, tipo, está o microfone aqui. E eu estou, tipo, no caralho. A gritar bem longe. Qual é o número? E o pessoal estava, tipo, no estudo. E estava assim. Este gajo está tolo, meu. Então o processo de relação também deve ser de fora. Aquilo que o Jonga está habituado a trabalhar. Não, não é verdade, Jonga. É verídico. É verídico. Aliás, isto foi gravado porque ele tinha ido fumar lá fora. E teve a ideia. E disse assim. Vá, vou fazer isto. E tu vai achar ali na porta. Exato. Exato. Foi algo assim do género. Mas tu, mano, imagina, tu fizeste isto a pensar. Ou seja, tiveste, chegaste a casa, ponderaste fazer isto. Ou simplesmente, tipo, veio à cabeça e fizeste. Ah, não. Ia saindo. Ia saindo. Ia saindo? Basicamente, no primeiro eu falo, tipo, de uma moça queira chica do vestido roxo. É tipo, antagonista. Não sei. Eu falo de stories e o caralho. Tipo, eu sou fraca portuguesa. Estou a dizer assim. Mas antagonista? Sinónimos. Não sei. O protagonista é o antagonista. O protagonista é o quê? É um gajo? É um mal. É um mal. É um mal. É um oligarque, cara. E vão estar-se de uns bons oligarques. Então, tipo, imagina, pronto, não importa. Tipo, lambrei-me assim. É, a chica do vestido de vermelho era uma cena fixe para adicionário, caralho. Tipo, uma personagem. É tipo aquela personagem de Richard Schindler, não é? Ah, fêmeo fatal. Ah, ok. É como a do Matrix. Com licença. Matrix, Richard Schindler. Sim. A Richard Schindler não, que é uma criaça. Não sei se o pessoal afirmou. Ah, está bem. Está bem. Mas é o que simboliza aquilo. É a fantasia. É um... Tipo, é uma coisa simbólica. Repares. Porque as chavalas, não é? Não. 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 Eu tenho aquelas partes minhas para cortar. Ou não. Ou não, sim. Ahm... Estás a dizer que não és. Não, não sou. Exatamente. As chavalas são todas, não. Possuídas. Esta é para cortar. Trabalha uma chavala comigo. Ela tem tipo uns olhos. Tudo bem. Parece que te chupa a piso. Isso é um gataiole. Mas que... Essa bacana tem que ir a dar. Ah, dá-te para mim que ir a dar. Ah! Então não é bacana? É que tu torces a conversar. Nós estamos a falar de uma merda. Eu sou pedófilo, pá. Olha para o teu amigo que te conhece ao tempo. Está bem. É um gataiole. É um gataiole. É um gataiole. É um gataiole. O bacana assustou-se como nós nos assustávamos quando tu dizeste. Estás a ver? Este bacana conhece-te aos anos e assustou-se. E nós aqui... Estamos a falar de criança. Mas é uma bacana que eu conheço toda a tua zóis. Parece que és que chupar a piso. É um gataiole. É um gataiole. Ah não. Isso é de valor. Fulano. É um gataiole. Tipo... É um gataiole. Três vezes por dia. Uma vez por semana que faz. Três vezes por dia ou duas vezes por semana. Ou uma vez por mês. Sim. A minha chavala é que não pode sair agora. A minha chavala é que não pode sair. Fulano. Não. Vapá. Ela tem assim os olhos para se sugar e a mão do ar. O homem do robo é monogâmico. Isso é o cara que quer dizer o quê? Que é tipo... É um bar e os livros. Não. Basicamente eu vou explicar isto. É isso. É boa analogia. É boa. O homem do robo... O homem do robo é de... É de um bar. Sim. Vapá. Matoonas não muito. Não puxa muito. Mas matoonas eu reconheço que... A fricção daquele corpo... Uma rota. Vapá. Aquilo dação acende o meu nome. Vapá. Não sei não. Psicotrópico. Tens químicos. Relaxa. Relaxa. Estás muito nervoso. Estou. Estás a pensar em matoonas. Estás a pensar em matoonas. Exatamente. Estás a pensar em matoonas. Por acaso. Mas o que é que é matoonas? Matoonas é tipo a Tânia bro. É uma garra grande. Corpulenta. Ah ok. Mas não é... Não é mato... Imagina. Não é matoonas. Mas pode ser matoonas tipo uma mulher musculada. É também. Claro. Matoonas é uma garra corpulenta. Não é tipo uma... Uma garra boa. Uma garra matolona. Mas é... Fisic? Sim. Tem abdominais? Não, não. Não tem abdominal definido? Não, não. Ok. Tem caparro. É grande, ok. Tem caparro. É uma garra grande. É uma garra grande. Mas tu és fã de matoonas. Eu fiquei sem perceber. Não, não. Matoonas não puxa muito. Às vezes acho piada para certas matoonas. Como é isso? Às vezes acho piada para certas matoonas. Perceba, perceba. Qual é que é o estilo ideal do homem de roubo? O estilo ideal é... É de filhotas que queiram. O estilo ideal é fogo. É fogo. Fire. Fire in the hole. Fizeste a recruta? Não. Fui tipo ao dia da defesa nacional. Como é que foi-te? Ao dia da defesa nacional. Comeste bacalhau? Não. Fui a Rafish. Sim. Amei lá tipo cocolete. Fumou para vão? Não, não. Na altura não fumar. Olha... Mas não havia também a povo lá fumar. Porque não sei se. Tipo andavam lá os chavalos... Acho que eles eram de Joano. Joano. É um baixo um bocado. Joano. É uma terra aí. É uma terra. É um monte de pariu. E os chavalos eram de Joano. E... Apai, eles andavam lá fumar grande. E depois vem o moino. Moino, a polícia, o caralho, o militar. O tropa. E diz assim... Mas para fazer parte da tropa não podeste ter cadastro? E eu ouvi assim... Então viemos aqui a fazer o quê? Eu lembro. E prenderam tipo... O Cidade. Tanto um tanque. O caralho. O Cheimit. O Cidade. É um chaval. É um Cidade. É um Cidade. Tu chamas-me mais o Cheimit? O Cheimit, já. E é por acaso que se não me der Cheimit para pai, vai estar a mãe. Não sei porquê. Faz sentido. Se não me der tipo... Cheimit. Ponta-de-lança. Porque na universidade dizia muitas vezes assim... Mas eu estou com ponta-de-lança em jogo. O Homem de Robo foi para lá e foi com o lado. Sim. Fazem um levezinho. 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 Harmonica. Fazem um levezinho. Mas o Homem de Robo está a sóbrio há 3 meses. Pai, veia. Sim. Porquê o Homem de Robo? Conta-nos. O que é que tu vai na alma? Porque... Durante o bom tempo eu disse-me só meter uma corda ao pescoço. Mas quando você realmente planejar... Meter a corda ao pescoço? Sim. Tipo, pá, vou comprar uma corda. Boa. Pessoal. É um bocado de perreiro. Que assim é desvalorizar. Já passou uma banca. E então... Fui um médico especializado na situação de... Um gajo não tem corda ao pescoço. E o gajo disse assim. Ah pá, que se foda. Não faças isso. Tomas-te-os medicamentos. Estas deixando de fumar senão me vais com o caralho. E assim, que foda-se. Não quero ir com o caralho. Então deixa de fumar. E estás melhor? Estou, mano. Agora não quero meter uma corda ao pescoço. Praticamente tenho que estar a trabalhar. Tanto e for 7. Em maiores diferentes. E até fizeste o isqueiro? O cinzeiro? Ah, fiz o cinzeiro. O cinzeiro eu estava a fumar. Pai, é o quanto fiz. Mas... Tipo, me dá de fiz os primeiros. Agora estou a trabalhar mais a série. Estou a fazer velas. Estou a trabalhar no meu próximo álbum. A solo também. Vai estar tipo o dia sem pó. Pode ser que venha a tocar ao outro. Mas para o outro também é tipo... Mas... Vamos... Podemos só fazer um rewind atrás. Durante uma coisa. Acho que é interessante para quem está a ouvir. Não sei. Que é... Tu achas que tens deixado de fumar? Sim. Tipo, te afetou por um lado positivo ou um lado negativo. Imagina. Tu desestas assim. Oh, deixei de fumar. Mas agora estou 24x7 tipo a trabalhar nestas merdas. Ou seja, também estás a ocupar a cabeça com outras coisas. Ah pá, deixar de fumar foi sem dúvida positivo. Porquê? Tipo, fumava... Sei lá, não sei quantos anos. Sete anos. Todos os dias tipo... Sozinho acompanhava. Sozinho acompanhava. Tipo, uma fase da minha vida. Em tipo, acordava de manhã. Fumava um cheiro e me ia tipo ao trabalho. No almoço e o trabalho fumava o outro. E tipo assim que saía fumava o outro. Toda a galera tipo... Ok. Andava-se sempre zego. E para não ser rotado, tinha fumado três botados. E se calhar... E não eram levezinhos. Não, não. Reza a lenda que o homem do Rob tinha razão em chamar chai mito. Era porquê. Tipo, dá para deitar abaixo. Eu costumo dizer tipo... Roberto Atalvo, por exemplo. Não, bro. Tipo, metade da minha rua. Fumava um charro meu. Tipo, a rodar uma passa em cada velha. Olhos em tuas costas. Da boa. Estás a ver as velhas. Vem dizer assim. Estou mal. E como é que as velhas? Caíam bombadas, velho? Tu que... Caíam, derruciam. E ia lá no chão. Então, mas... Não esperava outra coisa a ti. Roubar aqui 10 euros. E roubar a minha rua toda. As velhas inteiras nos bolsos. Ai, 10 euros. Cada uma no total? Não, acumulado. Está acumulado. 10 euros acumulado. Fazer uma fortuna pai de 40 mil e 10 euros. 40 mil. Eras uma oligarca já quase. Já, já. Não, mas diz. Mas pronto, tua... Tenho dinheiro com dinheiro só, estás a ver. Em buracos e merda. Tua? As merdas. Não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Só nem comprem velas, meu caralho. Pessoal, que seguinte... Comprei gajolas do Homem da Rua. Com uma puta uma vela. Ou duas ou três. Vendo em caixas de três. Mas é só um cinzeiro, não a vela? A todos. Mas ele também faz vela. Não tenho mochila. Menos cinzeiros só para o futuro. Mas as outras armas estão aí fora. Já vamos demorar um banca para sair. Os cinzeiros também. Ok, ok. É. Eu vou deixar de tomar pai. Pode ser que saia mais teu, mais rápido. Mais teu, mais rápido. Mas então... Tu... Tu... Estou a mim. Vou só fazer aqui uma vodka. Vai, 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 vai. Tu... Olha... Estou a perguntar a ele, se ele quiser falar ali, que é... Tu notaste a diferença do homem quando... Ou seja, nestes últimos três meses alguma diferença comportamental do homem de robe? Opa! É normal que no início note sempre um bocadinho. É uma forma mal que... Que seja diferente. Mas foi um... Por acaso foi muito curto. Admiro bastante até a postura. Porque é fácil ver, não é? Que tem o homem de robe. Yo, yo, yo! Chepe e só! Não foi para lado nenhum o espírito do homem de robe. Não foi para lado nenhum. O espírito continua. Exatamente. Bem vivo. Mas tu não foste... Ou seja, tu tirando uma substância... Tu não foste procurar mais... Ou seja... Não foste... Não te foste enfiar em outra... Tipo, por exemplo, no álcool? Não achas que estás a beber mais agora? Não, bro. Por acaso, no outro dia estava, tipo, até essa conversa com... Sabe, bro? Pode acontecer. Imagina, deixas fazer uma merda e vais, tipo, enfiar-te... Ou seja, não faz-te a mim bem, né? Tu deixas fumar e vais... Em vez de veres 3 minis, bebes 10... Eu disse assim... É, bro. Agora ando a beber álcool de caralho. E depois, tipo, começaram a fazer um comparativo... E não, tipo... A soma estou a fumar paiva, estás a ver? Porque imagina... Fumar paiva, bebe álcool. Agora, tipo, os rindos me pagam sobre o álcool. Que porra! Olha o gráfico para ele de bom caralho, estás a ver? Sim. Agora, tipo, mais fumar paiva, bebe álcool. Tipo, fumar mais que o que eu devia. É. Ainda por mais, agora, tu estás mais consciente do álcool que estás a beber. Eu, sim. Estás a beber? É. Sim, mas tu também não estavas sob o efeito álcool, com a regularidade com que estavas de erva, não é? Ah... Não bevias de manhã. É bom que eu devia te pago bem, porque esta é a Mar del Reino. Não bebo de manhã agora. Hã? Não bebo de manhã agora. Basicamente. Tipo... Isso é o meu favor de ir e trabalhar com um gajo que era de touro. Carapá. 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 Não, mas foi aí que começaste a pensar também na corda. Ah, já, sim, agora estou a puxar de trás. Tipo, anda lá na fábrica. Será que esta viga aguenta? É que é uma pessoa que não tem a pé sem quilos, estás a ver? Uma viga. Está tipo preso em dois pontos, estás a ver? Tipo, ali, ali. Penderás-te no meio, estás a ver? Porto de flexão. É bem, bem, caralho. A puta da vista, estás a ver? Bem, caralho, eu cortei uma perna. Exato, sim, mesmo. Não posso fazer um brilho. Levas-te com uma telha na... Não, não. Levas-te com uma telha na cabeça. É, mano, mas é amarrado. E há aqueles telhares da mianta ainda, bro, foda-se. Ah, ainda ficavas com cancro. Já compraste o diodo? Fala-me isso. Não, porque é isso. Por causa da radiação, bro. E a radiação, bolo, caralho, meu. Sou um revolucionário foder, a bolo é o caralho. Sou os primeiros primeiros. Como assim? Imagina, eu costumo dizer, se eu vivesse no tempo da pina, eu ia ter ido, caralho. Certo. Ok. Os três dizem assim, Ui, moço, o que está a fazer? E aí, olha assim, a cada uma porrada. Igual uma coça. Estava a fudido. Eu não queria andar a falar e estava a fudido. Não tinha hipótese. Os gays vinham me dizer assim, Tom, o que está a fazer? O que é o maior? Tens problemas? E aí, para casa eu tenho. Estava a fudido. Vamos nos cortes como um homem grande. É assim. Tipo, um dia estava assim, por causa de eu trabalhar, para uma transita à minha mãe, eu já tinha um tema de transita, já me montou alguma coisa. Mas supervivias. Mudarias o teu comportamento? Não. Dá-me uma porrada. Tu consideras-te então um revolucionário? Iá. Tenho um fundo de revolta dentro de mim. Assim, quando fero, fero. Tu achas, por exemplo, que tu escondes isso nisto? Não, não. Não? Mas tipo para a puta da comédia, só. Para a palhação. Ah, bro, me imagina. Mas não deixa de haver... Por exemplo, podes estar a dizer que o homem de roga é um cartoon de ti, estás a ver? É uma coisa que tu criaste, mas não deixa de ser algo que veio de ti e que toda essa tua, sei lá, irreverência toda que tens, pode vir... Se tu não tivesse essa revolta dentro de ti, num vinho não tinhas... Se calhar não terias tanta irreverência que tens. percebes o que eu estou a dizer? Porque as duas coisas andam de mãos dadas. Tu não podes tipo, ah, agora vou tirar isto e isto vai aparecer mais. Não, tipo, as duas coisas estão juntas. Tu teres os pensamentos que tiveste, estás a ver? Fizeram-te também, há cinco anos atrás, estares milhões e dizeres, vou pôr uma máscara na cabeça. Eu não apanhei metade do que te disseste, bro. Estás com muitos palavreados, cara. É a carteira de jornalista. É a carteira de jornalista. Tu, se não fosses como és, estás a ver? Sim. Leio o fundo de revolta. Mas acho que o fim é muito afil, portanto... Estás a ver também? Dizer o que me vai... Está bem, bro. Mas tu não podes estar a dizer, ah, eu sou assim, mas isto aqui não faz parte da minha revolta. Estás a ver? É uma cena mais cómica. Pegando números e tudo. Então vamos tentar explorar aqui uma coisa. Ah, pode ser. Estás a ver um carácter de sexta. É. O Cássio... Não, só foi chegar ao fim e dizer... Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? Exato. Olha, é muito educada. É, eu prefiro assim, prefiro assim. O Cássio te perguntou-te no início, onde é que nasceu o Homem de Rob? Correto? Sim. E contaste a história... A história... Não, assim... A história... E tu contaste a história... Formal do Homem do Rob. Veste concerto? Me tinha uma meia na cabeça. Ah, sim. Mas essas ideias... Essa vontade de te exprimires... Já lá estava. Bem, é isso que eu estava a dizer. Ah, sim. Desculpa. Onde é que vem isso? Que essas ideias sempre... Eras uma criança criativa? Eras um adolescente introvertido? Conta-nos um pouco da tua história. Ah, eu não sei, não. Eu não sei o que é que essas palavras que me diziam. É um gajo divertido. Ah, sim. Querem dizer a oligarca. Oligarca é um gajo tipo de pasta... Não é isso, bro. Quando eu te conheci, por exemplo. Primeira vez que eu estive contigo. Quando me disseram que eras tu. Já foi há alguns anos. Ah, ah, sim. Eu não me lembro muito bem desse momento há um bocado. Mas eu lembro mais ou menos disso. Desse dia. Foi no aniversário. Foi no aniversário, sim. Eu fiquei surpreendido do género. Foda-se como é que este bacano faz as merdas que faz. E depois está aqui e está mais... Imagina, tu pareceste-me ser uma pessoa muito introvertida até. Eu sei se calhar estava a fazer... Estava só na minha. Estava só na tua, já. Estava só na minha. Eu sou um gajo observador. Por isso é que tipo... Vamos ficar nestas cenas de género. Conversas de café e tudo isso. Conversas de café e caralho. Mas eu estou tipo... Sei lá. Já está fora. E o pessoal está a falar para mim. Eu estou tipo a ouvir a conversa de mesmo ao lado. E falei assim. Desculpa. O que é que disseste? Impressionado. O que é que a mulher está a falar? Tipo comprou um Rolex falso. Tipo um Rolex falso. Está para perceber porque os conteúdo não estão certos. Diz-me uma merda, bro. Tu... Sei lá. Tu gostas de fazer esta merda que tu fazes, estás a ver? É show. Tens bem prazer em estares com os teus amigos, estás a ver? A fazer o teu projeto. Sim. Mas não tens muitas merdas, por exemplo. A tua música não está no Spotify. E eu falei contigo, não sei se te lembras. Já, sim. Estás a ver isso, bro. Estás a pôr esta merda no Spotify. Porque, bro, nunca está... Sim, mas o que é que tu me disseste? Está para aí. Ah, eu vejo isso. Estás a ver depois. Eu ganho tango. Ou seja, nota-se que tu fazes as merdas por gosto. Mas és um gajo mesmo preguiçoso, estás a ver? Já. Eu não reconheço isso. Estou um par a cagar. O quê? Eu também sou, mas eu... Andas com a mania de chamar preguiçosas às pessoas. Porque é preciso um preguiçoso reconhece outro preguiçoso, estás a ver, mano? Um gajo com 10 anos de carreira na internet agora começou a fazer umas merdas e chamar preguiçosas aos outros. Não é, mano. Estou a... Foda-se. Estou a dizer que este gajo, mano, tipo, eu revejo-me bem nas merdas que é. Tipo, ah, pois eu vejo. Depois eu vejo. Mas a cena é que ele diz, ah, depois eu vejo. E eu dizia. Sabe o que é que eu te dizia? Mas andam a ver isso já. Estás a ver? Mas não andava. É diferente. O que podia acontecer era a música. Os gajos não deixaram de pôr a música e não terem mandarem uma mensagem. A música não tem qualidade que chegar para a nossa plataforma. Qualidade tem. Isso eles não filtram. Na ótica deles. Mas só se houver problemas de copyright. Mas a minha pergunta era no sentido em que, mano, tu daqui a 5 anos ou 10 anos estás a ver como é que tu vias, tipo, a tua cena como homem de roubo. Ou se é que tu, se é que vês. Ou se é que, tipo, tu achas que isto se o DB acabar, por exemplo, imagina que amanhã o DB tem um acidente. É, e fico muito triste, bro. Sim, mas, pronto, ficámos todos um bocado tristes. Mas o DB tem um acidente. Não faz isso, mas estava a querer um roubo de roubo. Um acidente. O Marquite já disse que achuchava bem nessa teta da morte do DB. Óbvio, sim. Normal. Mas tu, imagina, tu veste como agora, como um artista, tipo, o Homem do Roubo, como um artista independente, ou o Homem do Roubo é ainda como um apêndice dos Corona, percebes? Ah, já, um apêndice dos Corona. Ainda te vês como um apêndice dos Corona? Sim. Normalmente, tipo, eu opero e faço as cenas. Que muitas vezes é que eu sou um gajo bem preguiçoso, estás a ver? Então, como é que funciona? Tipo, eu sou uma mensagem a dizer assim, quarta-feira, concerto, sei o ano. Fiz. Tá vendo? Tipo, sei quarta-feira, faço a mochila e vou e aparece o sábado, ou caralho, estou de foder. E vou e curto e vou e volto. Estás a ver? Então, não preciso planear nada, estás a ver? É sempre para andar. Mas, o que há, é preciso deixar não assar tão. Mas, como tu dizes que és um gajo que estás sempre agora com merda, desde 21st, se calhar tu agora vais querer... Mano, estou só a pensar acima de virtual. Não, se faço tipo o karaoke ao vivo, está bem? Porque tu podes mesmo e isto aqui, não estou-te a dizer isto porque estás aqui. Sempre achei isto. Sempre achei, quer ver? Ou seja, desde que agora havia as tuas maneiras que tu lançaste. Desde aqueles dois hits que tu mandaste no YouTube, ou mais nos ouvidos só. E agora és tu... E sobretudo... Mas sobretudo... Mas sobretudo este último que eu curti boé. Tu podes perfeitamente... Ah, tu nasceste ali, mas tu podes, se tu quiseres, estás a ver... Tu podes também querer ganhar, poder fazer uns trocos nisto. Como agora fazer concertos. Mano, tu fazes concertos e o caralho, se fizeres concertos, se fizeres uma coisa assim mais estruturada e porreira... Ah, por acaso o pessoal vai perguntar se eu vou fazer concertos do Jacinpó, mas eu vou fazer concertos de uma merda em tipo de minuto. Jacinpó, o que é que é a sessão do Jacinpó? Jacinpó é o... Jacinpó é o... Jacinpó é o... Ah, o teu primeiro é que quer. Eu tenho tipo a cabretada na relva... Ok, ok. Fomos minados... Fomos minados... Total 90... Sim, eu acho que só ouvi... Era mesmo com um videoclipo que tu me deixes que ouvi. Ah lá, a tua vista é mais fraquinha, então, bro. Estás a perder a minha sogra que paga. Ah, para as peças... Estás a perder a minha sogra que paga na relva... Fodido daqueles... O Castro, mesmo não conhecendo grande parte da tua obra, acha que tu tens possibilidade de se ingrar na cena cultural portuguesa. É isto que ele te está a tentar dizer. E está isto e bueno e isto... O quê? Nesta cena, bro. Está tudo, acho que não. Mas tu é... Para começar, aquilo que tu achas não se escreve. Deixar claro! Claro que eu também escrevo... Eu estou-te a dizer que tu tens... Está ali o teu manager. Tu manas! Estamos a subir... Ninguém está a ver quem está atrás, bro! Estás a ver? Não posso ser! Está ali o teu manager, mano! Está ali o teu manager! Além do meu técnico só, está ali o meu manager! Não achas que ele tem potencial? Se tivesse uma merda mais... Mano, eu acho que tens, bro! Mas também, atenção! Tu não tens que querer! Não tens que querer! Estás aí! Estás a chilar à toa e fazer as suas merdas, mano! Eu nem sei o nome, mas para já... A pasta chama-se Vidas Reais! Olha, eu curti para caralho! Vidas Reais! Sim, é que é um programa com o Rui Vasco Neto! Do TVI! O que é que podes avançar sobre isso? Hããããããã... É... Hãããããã... É... Hããããããããã... É incrível! Estes são, tipo... Estão simpunhas para o TVI, porque eu posso ser, tipo... Estão positivo de um teste de cocaína! Ou admitiu... É direto... Consumir a cocaína! Não, mas eu sou o Pepe Rapazote também! Hãããããããããããã... Ela, não tá tudo, mas era um destemos. e eu me prestava a ver e me disse assim, ah não, este programa é grande de caralho, vamos repetir as tigas. Este programa era incrível, na altura, e eu era chaval, me prestava uma pizza, só que agora estou no YouTube, e eu adoro aquela merda. Não sei o que é que consiste, mas em que é que consiste a tua apropriação de vidas reais? Ah pá, a falar de merdas do dia a dia. É tipo o Jacinpó, mas com merdas do dia a dia, que não tenho o cara ao que bebo, ou seja, aquelas conversas de café, mas convertidas numa música. Sei lá, para já não tenho grande, não posso revelar grande merda, porque não sei se vai acontecer. Então, para estar a dizer assim, não faço certo, eu tenho 6 músicas, caralho. Mas para estar a dizer, vou fazer uma música chamada, depois quando for gravar o caralho, vou dizer uma merda diferente, prefiro não... Mas porque o conceito dessa merda é genial. Eu não gosto de escrever, é tipo, também numa sombra como um gajo que canta, para trazer, também é um bocado por aí, ou seja, como um gajo que... Está bem, quem é gajo que canta? Enfim, tu... Não falta aí, são músicos que não cantam, bro. O que é que isso quer dizer? É a voz de me tight. O que é que é isso? Eu não canto, bro. Se tu tens o microfone à frente e estás a tentar cantar, tu cantas, bro. Cantas, podes cantar mal. Mas tu cantas, bro. Estás agora, não é por aí. Tu cantas mal. Não faço para cantar, pronto, mas é isso. Já, mas tipo, o conceito de estás a fazer um karaoke, que é cultura, é cena chunga, estás a ver? E depois, teres, tipo, voz-off, conversas... Mano, isso é isso. Mano, isso aí, se tu... Sei lá, isto também já estou a exagerar, mas quando o D.B. me contou aqui o conceito que tu fizeste, e depois no dia a seguir eu ouvi, eu disse, mano, isto aqui, tipo, é uma ideia... Se fosse, pá, bem estruturada, estás a ver? Tipo, era uma ideia... E é uma ideia do caralho, mas podia ser uma cena mesmo do caralhão, estás a ver? Em vez das conversas, estás ali a mandar papaias para o ar, estruturares a ideia, mano. Eu vou te roubar a ideia, mas não sei o que eu estou a dizer aqui. Não sei, não sei falar música, eu já estou, estou a ver, depois monta-me de cor... Mais vale deixares que o Castro fique já com a ideia, porque toda esta insistência é predicada nisso. Não é, mano, é porque é meio da cabeça dele, mano, é uma coisa, está ali, eu curti, ué. Achei o conceito mesmo incrível, estás a ver? E aí ia ser muito mais conceptual, porque ia ser... Vai ao microfone, vai ao microfone. As mesas iam ser numeradas, e depois tu, tipo, cada conversa ia ser numa mesa de café, e depois ouvias, tipo... E tu escolhias qual é que... Não, fazíamos um croquis das mesas, estás a ver? Estás na mesa mais próxima do palco, então ouvias a música do carácter mais alta. Estavas no bar, a música já estava bueda ao fim. E aí, ok. Uma cena assim. Uma coisa a trigalar as histórias, mas... Só que nós começamos a fazer isso. Cara, mas a cena é... É que a cena é, por exemplo, estás a cantar... Mas posso fazer uma cena interativa, em que tens sete mesas, tipo, duração, 40 minutos. 45, 100 anos. Sim, não, mas imagina. Não, não... Desculpe lá, doutor. Duração, 40 minutos. E tens sete faixas de 40 minutos. E escolhes a cada momento qual é que queres ouvir. Ah, ok. Já a fazer uma cena mais interativa, exato. E tens esse feature na mesma. Se estivés na sete... Não, ok. Basicamente, depois que eu faço para gravar um vivo, fiz aquela merda que citava porque este se volta, eu desenhei as mesas, desenhei o bar, e depois vim a ponta das pessoas. Ora, aqui está aqui esta casa. Gravas-te a uma segunda, suponho. Sim, porque estava fechado. Olha, tipo como o Chico disse, tu tinhas... Imagina, tinhas sete músicas, ou oito, estás a ver? E tinhas sete ou oito... Imagina, a quantidade de músicas tinhas as mesas. Cada mesa... Porque existem aquelas conversas de café normal. Estás a ver? Existem sempre aquelas conversas corriqueiras de café. Namorados a acabar, conversas de foda, conversas de futebol, conversas de política, conversas disto e daquilo. Exato, mano. E tu em cada mesa tinhas um tema específico a ser debatido. Estás a ver? E tu podias estar a ouvir, sei lá... Exato, exato. Um tema se que iam mudando. Voltando atrás da minha conversa, tipo, se eu lhe ajo um pouco para isso, se eu lhe a ver o cheiro, é assim... E aí, hoje apetece mesmo cantar a Yolanda. Não é? Yolanda. Canta o dinheiro que está feito. Eu percebo. Acaba a Yolanda e eu digo assim... Ah, andava no Ronde, e vem o meu primo, e o meu primo disse assim... Vou-te violar. E eu disse assim... E aí, bro, quando faças isso, que eu tenho dinheiro à dentista. E ele assim... Ah, eu dou-te um cigarro. Assim, chegas a tabaco. E pronto, e fez assim que eu comecei a fumar. Exato. Ah pá, eu dou-te um porcê, bro. E se não fosse... Ele quer chorar na peça. Mas se não fosses tão irreverente, se calhar também não... Ou seja, se não fosses tão no momento, se calhar também não fazias as merdas que fazes e as ideias que tens. Só que, opá, eu acho que é meio-dia do caralho. Acho que é meio-dia do caralho. Obrigado, bro. Nada, mano. Surgiu um dia para o trabalho, sabes? Eu sei. Estavas num carro a ouvir a Smooth Operator da Jade. Jade. É Jade ou é Jade? Jade é. Jade é. Jade é. Como é que tu diz? Diz Donut. Mas é com S. É S. Vai-te foder. Vai-te foder. Mas é um do mano. Diz Donut. 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 Eu não conviria quem dizer não é Donut, bro. Donut. Oh, não. Sir, mas é um Donut. Ei, tu dizes Donut. Eu digo um Doonut. Doonut. Um Doonut. Eu tenho que ir para a sábio ou algo. Pois é. Ele trouxe farnel. Mas no outro dia fui a Espanha, a almoçar, e entretanto não comi aquela margem de um bocado de cerdo, mas ganhei os dois, era porco. CERDO! 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 Entretanto, tipo, estou a ir embora e parar numa área de serviço para dormir, irmão. Fizeste muito bem a estudar? Eu disse, sei lá, meia hora, ou nem sei se em quarta-hora ou meia hora, mas acordei e fui tipo, ok, vou embora, e fui o caminho todo impecável para ir nos lhes para tomar um café e amanhã. É para o arnep, às vezes é necessário. E é muito mais importante saberes como é a área. Para mim é como dizer-lhe assim. Claro, ainda bem que paraste, então. Porém, tipo, maraste-lhes atrás de um caminhão assim, mano, nem te falaste todo se quiseres sair da pita, meu. Fui bem para trás. Por acaso, tinha uma merda, tipo, tipo, no cartário, fui lá passado Natal, cara, familiar, e eu consegui ser um azar qualquer dos jogos, e acabei por ir em primeira classe, como também foi assim na minha vida. Então foi uma sorte, não foi um azar. É, ia ser um azar. Azar é teres de passar na primeira classe, e teres de ir para a económica, porque é uma merda qualquer, estás a ver? Não, para o contrário. É uma sorte. Depois de primeira classe... E os gays dão uma daquelas chaves para os seus olhos. A uma venda. A uma venda. Ah, assim, uma venda. Um fervor é de fixe, porque imagina, tipo, a man nunca tinha um nó dormião em primeira classe. E os gays traziam, tipo, o man nu, e diziam assim, o que é que queres comer? Era a Qatar Airlines? Não, era a Turkish Airlines. É a Turkish Airlines, é. E tu, quanto é que é, eles nada? Isso. E aí morou! E depois o gays trouxe uma cerveja, tipo, pronto, o gays queria ver assim, não há cerveja, tipo, o vinho parece um bocado roto, não quero ver este vinho roto. Fui para cerveja. Encolha de plástico. E aí, encolha de plástico. E aí, encolha de plástico. Tampa de plástico. Tampa daquelas, tipo, destas, ou caralho, carica. Ou tampa flecha. E eu disse, não, não, caralho, essa merda, mas eu trazia-me uma cerveja. Portanto, o gays, tipo, sempre passava, trazia-me uma cerveja. Eu vi pais setos. Eu sei, tipo, a terreno, e eu estava lá todo o Zé, todo o Zé, todo o Zé, para logo, naquela área. Tem merdas, assim, mãe, como um burro, velho. Tipo, aí, na Turquia, assim, mãe, como um kevado aqui na Turquia, já, mano. Aí, peraí, peraí. Tu tomaste sete cervejas do Porto em Istambul. Istambul, sim. Quatro horas. Em altitude. Mas onde fostes para o Catóra? Mas paras em Istambul primeiro. Só que depois, tipo, imagina, no outro, e aí é a primeira classe. O que é que queres beber, assim, um chá. Um chá. Um chá. Já estou com uma farda descomunal. E dormiste? Já dormi. Mas dormiste, depois foste em primeira, também? Sim, é uma vez que me inclina, assim, os pés. Recibo após os pés. Recibo após os pés. Recibo após uma mantinha. Recibo após as almofadas. Também vou-te dizer uma coisa. Uma vez viajei. Tipo, vou ficar numa cara. Estava mesmo a pôr assim, uma... Dá para tocar uma punheta aqui. Eu durmo melhor. Só não vou com a situação. Me deram-te uma mantinha? É. Eu vou-te dizer a única vez que me deram uma mantinha no avião. Numa avioneta. E aí para a Moldávia. Adormeci. E acordei com uma mantinha e uma almofada aqui que tinham me dado, bro. Por isso não é só a primeira classe da Turkish Airlines que funciona. Está bem? Direito. Está foda. Calmo, bro. Calmo. Vamos voltar para o podcast. Estás bom? Estás fixe? Estou. Poxa ferro, não é? Poxa ferro. Poxa ferro. Que puta braço duro. Poxa ferro. Eu não tenho nada a ver, bro. Morrei água só. Água. Vinho. Meninos. Homens. Eu estou no meio, bro. Eu sou o homem do rock. Por isso não me podes ver como merdas agora. Apertar-me o braço para sentir se eu pus ferro. Eu não pus ferro. Puxaste para bom. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é um sofá. Pinaco? Pinaco. É que assim. Eu já achei que era mais uma roita. Estás a ver? Uma fase em dia em que eu dizia assim. Pinaco era uma roita. Mas era porque o Pinaco 3 vezes por dia. E nessa sorte. 6 meses em dia isso aconteceu. E depois quando houve um período de escassez te sentes de falta? Não. Já se pinar era uma roita. E pela paz não. E agora o que é que sentes? É fixe. E quando eras adolescente? É pinar cara! Pinar! Minha pinar! Minha corna! Minha corna! E já o tinhas feito de facto? Não. E quando te fizeste? Pinar era uma roita. É tipo... É fixe mas também... Não enche de barriga. Estás a ver? Prefiro comer um frango... Olá friends! Do que pinar! Tipo... Ou uma altura. E eu estava com um colega meio. Diz assim. Vamos a usar o nome. Porque eu curto para aquele sítio. Por isso. Que safulada. Quem quiser saber. Que arranja os contactos deles. É um sítio que faz tipo... Bipos ou bacalhau. E opa! A carne é mesmo boa. Estás a ver? Mesmo! Mesmo boa! E um amigo meu disse assim. Oh brother! Vou tomar um sítio que é melhor que pinar. E ele assim. Vai-te foder! Ele está a comer. E ele assim. Realmente! Que puta! É melhor que pinar! Pinar é um berater bro! Pessoal não tem noção. Mas este bicho era melhor que... Ahn! Eu discordo! Pai eu discordo! Não comeste bro! Ah! Já comi bem! Já se li bem também! Por isso! Exato! Pobo o Pinocada é fixe. Mas principalmente também. As pessoas valorizam... As pessoas valorizam de maneira diferente. Ou o que é? Ou o homem de roupa. Ou o que chama? Ou o Francisco. Ele há pouco chamou-se a si próprio. Eu disse isso. Desceste. É sério. Eu apago, eu apago. É melhor. Estraguei tudo. Pinar é um berater. Pinar é um berater bro! Eu percebo, Castro. Eu percebo a cena dele. Não concordo. Não me revejo. Mas entendo que... Foder é tipo... Top 5 coisas essenciais na vida de uma pessoa. Comer também. Eu acho que foder é fixe. Imagina... Até a parte em que se começa a tirar a roupa. Estás a ver? A parte em que se começa a tirar a roupa. Tipo a cena do ingate. A cena de flirting. A espiar essa cena. Tipo... Não gostas? Não gostas? Eu gosto de ir lá no ato. Eu curto. Estás a ver? Eu gosto é do ato. Mas se calhar ele liberta... Ou seja... A parte do flirt e a parte do tirar a roupa... Do tirar a roupa? Já num curso. A parte é que é incrível, mano. Eu vou tirar a roupinha. Tira para o lado. Não, 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 não. Mas imagina... Mas eu percebo o que é que está a dizer. Ele está a dizer tipo... Ele ganha... Fica se calhar. Ganha mais... Imagina... Bem agora um gajo que é casado sei lá. Não é preciso não ser casado muito. Um gajo que é casado há 5 anos. Portanto é assim... Gostas a foder a tua chabala? Quero foder uma chabala nova. Isso é diferente. Oh moço. Estou farto de foder esta chabala. Que melhor foder uma chabala nova. Tipo... Não sei. Não vou dizer. Tipo... E das mulheres? Se achas que é semelhante? As mulheres... Estou farto daquela piroca. Aquela piroca assim maior. Eu tenho um piroca para semelhante a Coca-Cola. Estou foda-me toda. Estou foda-me toda. Este parece o piroca mais alinhado e mais somente. Mais não. Mas eu acho que... Mas lá está. A mesma coisa que tu começaste todos os dias a partir do eixo. Tu comias... Sei lá... Atum todos os dias. Não ias curtir atum. Passado 5 anos não ias curtir atum. Mas não quero dizer que... Passado a semana... Ele gosta da cena de ver que há atum. Tipo ele vê atum mas ele não gosta... Comer o atum já não é tão bom para ele. Então tu tens... Eu gosto de ser na tipo... Eu gosto de ter o atum na prateleira. E depois comer o atum já não é bem a cena. Eu gosto de a cena. Tu tens prazer em pensar no prazer do que propriamente até prazer? Que puta dobra filosófica não. Curto pinar não. Mas acho que é overrated não. Como estão a dizer? Estou a ver. Acho que devia haver mais cenas sobre... Mais memes. É que tipo tu dizeses pinar é overrated quando tipo tudo aquilo que tu faz. Ou seja... Se calhar 50% das merdas que tu fazes é para pinar. Ei não é bro. O quê? Tu lá que é? Mano... Porque é tão bom... Sim... Mas lá então vamos ver. Vamos começar. Vamos fazer essa teoria. Estou lá lá. 50%... Eu faço por conforto. Não é por pinar não. Isso aí. Tu arranjas... Tu vais comprar umas chapatilhas que te ficam bem. Estás a ser meio neandertal. Qual que é? Estás bro. Então vou dizer eu faço isso. Eu ou arranjo-me e eu compro roupa que me fica bem. Porque é tipo imagina é para mim por causa do... Ou seja não é somente para mim. É tipo chegar a mim e chegar aos outros. Oh Castro isso é perfeitamente legítimo. Mas assumires que as outras pessoas estão a fazer... Oh metralha. Metralha. Eu compro roupa de t-shirts e bandas de stoner. Calças de ombro natal. E t-shirts de metralha. Porque compro mais barato que toda a gente. Se não não comprar. E esta é uma criança verdade. Ok. Se calhar estou a... Oh Castro. Isso é completamente legítimo. Mas imagina isso aplicado. Há muitas calças de fat-treino. Não sei se eu sou ainda estas calças de fat-treino. Mas tipo fat-treino comprar uns 35 povos. 95 povos. Mais portos. O que é que achas que serve o homem de Roma no nosso universo? Como assim? Tipo no nosso universo. Dentro do multiverso. Para que é que achas que serve o homem de Roma? Para ser o anticristo. Para ser o caos. Para ser um elemento caótico. Disruptível. 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 Onde é que eu vou-te buscar? As oligarcas. Está no meu primeiro tipo... Disruptível oligarcas e é isto. Não mano. Acho que ele sei. Agora. O homem de Robson é esse elemento desrepetivo que tu gostas. Mano. Mas eu acho que muita gente. Se calhar tu exagerou. Mas acho que muita gente mano. Tudo aquilo. Tu fazes as coisas. Tu tiras uma boa selfie para postares na net. Se o facto de tu estás a tirar uma boa selfie com uma boa luz. Ou uma boa fotografia. Mano. Não é para quê? Para o teu ego? Ou é os likes que te enchem o ego? E é o facto de poderes com isso? Poderes? Mas acho que há muito além disso. Mas agora vamos voltar a estar. Estás a dizer que eu faço as minhas merdas para pinar? É isso. É isso que ele está a voltar. Ele está focado nisso. Ele não desvia o teu ponto. Não. Não estou a dizer isso. Estou a dizer que muita gente faz. Mas quem quer pinar o género? Não faça a mesma parte das merdas que o meu. Não. Não é isso. Eu acho que... Achas que ele faz a música dele para pinar? Não é isso. Imagina. Que gajo é que vai ouvir um grande ano assim? 50% das coisas... Tu... Tu... Não. Não é isso. Estás a falar das coisas que... Estás a falar daquilo profissional e estás a falar de... As merdas que tu fazes diariamente que pode... Mas são para pinar. Tipo, 70% é claramente um exagero. Admito essa parte. Eu acho que não é. Estás a assumir que as gajas todas que se produzem para isso realmente queres pinar. Não. Exato. Mas sentem-se bem com elas próprias. Assim como nós nos sentimos bem com nós próprias. Claro. Mas não é só para pinar porque não é sempre heterodefinido o gasto. Apá, eu tenho esta ideia na cabeça que é, por isso é que eu disse 50%. Muitas coisas que nós fazemos é com base de agradar o sexo que nós queremos ter. Ou seja, uma pessoa ou várias pessoas num estilo, num determinado grupo que nós queremos. Na minha vida já fiz muito isso, já fiz pouco isso, já fiz nada disso. É flutuante. É um valor flutuante. Tá bem, eu continuo a achar que... Mas a minha vida é sim e portanto eu imagino que haja grande diversidade até tendo em conta a maneira como falam. Eu tenho a certeza se as pessoas virassem todas assexuadas que não faziam nada das merdas que fazem agora. Tu nunca tiveste meses da tua vida e que não querias foder simplesmente. E sei como é que fiquei, desleixado com o macaralho. Pronto. Mas já tiveste isso na vida. Isso é que eu estou a dizer. Fiquei desleixado em tudo. Pronto. Em tudo. Fiquei desleixado. Está bem, mas a tua... Nada, nada. A tua verdade não é verdade universal. A verdade universal. A única que existe é a verdade de Nosso Senhor. A universal. Depois há a verdade de cada pessoa. Sim, mas tu vocês não acham que se agora ficássemos todos assexuados e que só fodêssemos para procriar e não para o prazer? Sim. A sociedade desmoronava. Não, mudava muito, bro. Porque nós não queríamos fazer metade das merdas. Olha, eu digo já. A Mel C deixava de tocar, meu. A quê? A Mel C. Estou a olhada da Spice Girls. Ah, Mel, ok. A Mel C. Só toca por causa do sexo à pila, é isso que querias dizer. Não, porque é música de espírito, não. É música de espírito, não. Mas as pessoas não vão para os concertos dela? Mas no fim, ou antes, no estacionamento. É? Claro, vão ao Pinocchio, no carro... O que é que as pessoas fazem antes de um concerto de Corona? Mano, é a mesma coisa. Tu estás com uma pessoa. Estás há um ano, dois anos, três anos com uma pessoa. Se tu te desleixares... Imagina, tu estás com uma pessoa, tu me vais desleixar, bro. Se tu te desleixares... Mano, estás a... É um desleixar. Gastro, eu já te disse que aceito e respeito. Ok. Não me revejo nem concordo. Ok. Que seja para toda a gente. Por isso é que eu disse 50%? Não, tu disseste 50% das coisas que nós fazemos. Para 50% das pessoas. Ah, lol! Enfim... Pronto. Não, não, deixa... Não, não, é até mais que 50%. Pronto, cara, fazemos muita coisa para pinar. Sim, claro. Olha, vamos dar um exemplo. O meu exemplo pessoal. Tu viste... Só para te mostrar uma grande exceção à regra. Posso estar nesses 50% que falas, não sei. Não tenho acesso à estatística universal como tu. Nos últimos meses... Que sabe só que está aí, bro? Muito menos desleixado e nada foi para ter sexo desde julho. Ah, bro, escreve isso num papel e tenta achar que não é por isso. Que achas que escrever um papel vai alterar? Não, mas leu muitas vezes a interiorizar isso. Ah, mano, eu nem vou começar... Eu nem vou dizer a primeira conversa que nós... Agora, isto aqui, mano, é um regador. Olha, este gajo, bro, é um regador com pernas, bro. Ai, eu não faço isto por isso. Mano, mas a maior parte das conversas... Não quero que achas que toda a gente faz as chaves para pinar. Não estou a dizer que toda a gente faz as chaves para pinar. Não estou a dizer que toda a gente faz as chaves para pinar. Não estou a dizer que... Que fizesse uma oligarca e fizesse uma rotunda à porta da minha casa para pinar. Não, bro, não estou a dizer que as pessoas fazem a chavala. Exato. Achas que o Putin invadeu a Rússia para pinar? A Rússia para pinar? Estamos a pegar numa ideia e a fazer disso uma coisa maior. Não, mas isto lá. Não, não sei. Não, não sei. O Putin, vai ver essa p*** essa piroca fraca. Um dos tarecos. Vai-te pinar. E eu assim, o que era que o Putin ia fazer para pinar? Ele estava assim. Lirava o craco, estava a dar dinheiro. Tem lá a minha cunhada, estava a dar 50 quantos. E o Putin, o que era? Onde é que ela mora? Ora que é. Estou bom a acercar aquela merda e arrebentar as filhas das p***. Como é que não foi assim, bro? Estamos a falar de uma causa, estamos a falar de uma guerra que está afins de poder virar uma guerra nuclear. E estamos a falar de pequenas coisas que nós fazemos no dia a dia. É aquilo que faz também a diferença, não é? Mas ajudam que o que tu fazes a fadar é o quê? Porque isso é normal, nós somos animais, não é? É três ou quatro mensagens de um dia, arranjaste-te de manhã, estás apresentável. São pequenas de cinco, claro. Ok, não são 50% das coisas que fazes, é uma parte diminuta. Olha, eu entro às oito... Estás fazes muitas coisas a pensar nisso, é verdade. Subconscientemente se faz isso. Amor? 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 Eu entro às oito, são 85, eu estou saindo da cama. Achas que eu tenho tempo para me arranjar? Não, mano. Não estou a dizer que é contigo diretamente porque tu és um ser bastante peculiar. E morro, tipo, cinco minutos a chegar ao trabalho. E chego-te para o último quarto, meu. Mano, está bem. Então porquê é que as pessoas têm Instagram, bro? Porquê é que instalam a vasco? Mas não é só para sexo. E porquê é que há bilhões de pessoas que têm essa aplicação instalada? Para pôr uma corzinha qualquer na câmera, bro? Para quê? Para sentir bem com elas próprias? Elas não se sentem bem, bro. Elas metem a fotografia. Sentem-se na merda, não é mesmo? É para quê? É para poder ver se têm aprovação do sexo se querem, estás a ver? Não. Não, não. Na verdade, o negócio... O negócio... Olha, olha... O negócio... O negócio... O negócio, sabes qual é? O negócio... Relaxa. Não dá porrada. 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 Não, mas eu não estou a falar de mulher. Estou a falar de toda a gente. Avalidação que tu procuras não é só do sexo. Olha, imagina aquele pessoal que adere muito ao arquétipo Betamail e segue o Alphamail. Segue o Alphamail e tu vais dizer, ah, porque quer sexo no final da estrada. Está bem, porque o Alphamail é que o tem. Mas a reação... Não estou a pressionar o que ele está para aqui a dizer, bro. O Alphamail, o Betamail, o Sigma Mail, o Brochado... Olha, imagina que fazes parte de um batalhão, num pelotão, ok? Do exército, ok? Sim. E há pessoal que tem... Soldados rasos têm um fascínio pelo... Vamos dizer, o sargento, vamos dizer, o coronel. Tipo o coronel. Aquele gajo é que é. Eu quero ser como é aquele gajo. Pela gorda. Mas não é necessariamente para pinar mais, porque não há assim uma forma tão linear. Aquele gajo pode ser só uma besta que não pina. Mano, tu estás a ir... Desculpa lá. Não. E essa pessoa fará seguramente merdas. Mas essa é uma dinâmica. E limpa, e ajeita-se, e vai fazer um fade no cabelo. É para quê? É para se olhar ao espelho e dizer, foda-se, eu sinto o meu bem comigo próprio. E não se sente, bro. É para quê? É para agradar a pessoas que... Porque é que as pessoas se arranjam, bro? É para se sentirem bem com elas próprias. Nesse caso não é para pinar, Castro. É para terem algo com que se identifiquem. Não é só para falar dinheiro, bro. Só para passar o tempo. Ah, que engenhos. Só os engenhos que vocês estão a dizer. Não, tu é que estás a ser unidimensional. Que é o mesmo que te chama básico. Desculpa lá. Qual é o site mais visto de todos? É o Pornhub. É o Google. É o Google, sim. E depois muitas vezes pesquisou só para o Pornhub. É verdade. No outro dia, fui sair, fui sair, olha. E estava lá uma chamala, estás a ver? Eu estava a olhar para a chamala. E assim, ei, esta garaja foda-se para aí, cortei-a-a-nos no cabeloiro e a gente está. Estás a ver? Sim. Estás a ver? 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 Acho que eu gosto de ouvir humorístico. Estás a ver? As pessoas arranjam-se para elas próprias mas isso passa para o outro lado, Broco. Podia pinar na outra vez! E dizer assim, pois não, mas tipo amanhã... Parece que as pessoas têm problemas em dizer isso. Parece que... Mano, eu por exemplo. Gastro, não há problema nenhum em dizer isso. Há problema em assumir. O que é? Porque as pessoas fazem isso! Porque não fazem! aí não fazem porque as pessoas não fazem como é por eu não fazer eu convivo com as pessoas e conversas quando conversas com as pessoas e procuras saber das motivações dela não estás a especular mas a maioria das pessoas estão a especular bro tu falas com uma pessoa na internet para quê bro não é para pinar não necessariamente não é necessariamente para pinar é para perguntar se está tudo bem lá em Tel Aviv como é que está a tua vida porque é essa pessoa o que é que estás a mandar tiros porquê tu estás com é que ainda por cima não largas o osso pois não largo o osso não eu doei dinheiro eu não devo dizer mas de foda eu sigo umas chabalas as ucranianas no Instagram tuchas eu sei um bocão do filar tuchas ah tuchonas mesmo o que é que é tucha ah tucha uma gaja tucha não sei não tenho outra uma gaja boa pronto mas tenho mais que o riqueiro e de café ok então ok segues umas tuchas ucranianas certo sim e uma delas estava a fugir da guerra e partilhou a dizer que precisava de dinheiro e depois fui tipo fazer a conversão e tipo um quinhentos griminhos que é o maior deles é tipo quinze euros eu sinto que se foda daqueles quinze euros de um belway ucraniano pronto e assim consegui parar esta puta conversa bro não faz as minhas merdas para pinar não faz porque me divirte eu faço porque me divirte é verdade bro mano está bem eu não faz as minhas merdas para te divirte é eu acho que voltaram a pegar o corte ao pescoço depois fiz as minhas merdas para me divertir está bem não estou a dizer não estou a dizer isso estou a dizer que tu fazes muitas coisas para isso deixa-me perguntar-te então sim doaste esse dinheiro sentiste-te melhor pessoa não estou a me responder meu caralho não estou a dizer assim obrigado se dissesse obrigado a sentir-te e és melhor pessoa se calhar não estou marcado na verdade doei e por um era fazer-me pouca diferença tipo entre o pão gaste tem 40 mil euros que eu vou ligar eu vou fazer uma rotunda na verdade não tem que me der mas se tivesse e achas que é logo imagina tipo tu és aqui é porque isso é Paulo já é o que acontecia e és ao restaurante comer a história contrária imagina eu ia comer fora da restaurante aqui é fixe chegávamos lá e assim que entravas vinha logo um gajo uma gajo e tirava-te o meu casaco e dizia alô sir tirava-te o casaco e acompanhava-te a mesa mas eu tomei menu as bebidas escolhias depois o gajo me pôs a garrafa na mesa tipo isto do copo e desaparece pôs o vol vinha o gajo e este pôs o copo me pôs a boca me pôs a boca me pôs a boca me pôs a garrafa me pôs a garrafa sim teus a ver? comes uma merda toda xpto fudida chegas a fim pagas duas contas porque as bebidas é paga à parte é tipo a comida e a bebida chega a fim quanto é que achas que pagas? o somatório das duas que isso paga? é tipo uma loucura porque a moeda ucraniana é a mais baixa da Europa pá whatever meu é o teu lifestyle para um gajo que tem eu tipo a sentia-me rico e eu sou um gajo que não tenho problema mas ficaste ligado à Ucrânia? o que é que foste lá fazer? tu lá viste da família eu estive lá a corteiro uma semana, duas aonde? em Kiev no centro é um caso esquisito eu estive um bombardeiro lá em cima as títulos coquinhas agora mas diz mas diz já foste lá doaste 15 paus já fizeste mais que a maior parte das pessoas e já eu vou tipo a doar-nos para a Costa da Rosa e o caralho lá no meu trabalho tampões não sei porquê são necessários? tampões é um produto de necessidade outra mulher que partilhava-se assim apá tem tampões e claro bro por merda das higiênicas o período das mulheres não para por causa disto está a saber? é que eu acho que a maior parte da corrupção é masculina todos os homens morram a tampões só partilhar filipinos e os opostos filipinos não chegam lá que os homens comem não é? tu achas que a maior parte da corrupção é masculina? acho ah pois também é mais homens no imposto de poder acho que é um traço e nas autoridades e a maior parte dos filhos eu trabalhei acho que a maior parte dos filhos eu trabalhei acho que a maior parte dos filhos eu trabalhei a corrupção era masculina mesmo acho mas acho que há um traço de personalidade ou seja acho que há um traço biológico dos homens que estão mais predestinados para para poderem ser corrompidos que as mulheres e há para pinar há para pinar não mas vamos buscar dinheiro dinheiro eu tinha uma frase da minha cara da série House of Cards que era o Jim Bakery Jim Bakery Jim Bakery? não não o Kevin Spacey o Kevin Spacey o Kevin Spacey sexo sexo é sobre poder então é tudo para poder menos a flor em si a flor é sobre a flor é uma questão de poder é uma questão de poder e portanto é tudo para poder não é para sexo não é para poder não é para sexo não é para sexo não é uma questão de sexo se vai tudo ao sexo e o sexo vai para poder é tudo poder é só o intermediário é só o intermediário é que tu não sabes que está no início que é eu tenho mais prazer em eu gosto mais da parte do flirt do que propriamente do acto o acto é tipo uma cena mecânica estás a ver? só mais gordito estás a ver? eu acho que se cala se fosse tipo mais mais olha ao espelho e diga assim que puta de físico olha ao espelho e diga assim é que puta o animal espiritual é um porco olha para mim olha para mim olha para um porco só de pé e gosta de fazer assim sabe que tu está de ouro tens um ego tens uma autostima em baixo e um fundo de raiva que o torna um perfeito revolucionário é que é muito isto é que onde é que vais então espera aí se tu tivesse um ou seja se tu gostasses de olhar ao espelho mais ou seja se tu tias mais tu tias mais psicopata tipo aquele gajo daquele filme America Psycho America Psycho com o Christian Bale eu não me errado não é o Bale é o Bale com o Danilo sim porque tu é aquele filme do Danilo Casino são os favoritos tem o Gil Pesci que é tipo o segurança dele do Casino com o Danilo e o Gil Pesci é de eu não sei se é de 85 se é de 95 quer dizer tu não sabes o nome sabes as datas precisas é fevereiro de 85 é o Casino é que o Robert Danilo o Robert Danilo tem o Casino que eu trato o Gil Pesci para ser o segurança do Casino depois há uma cena em que tipo eles estão no bar e tem um gajo e tem assim uma careta mas uma careta boa não é assim uma careta qualquer tipo pique careta daquelas fixas caras mas um co-co-co-co-co-co-co-co-co e o Robert Danilo diz assim ao garçador eu digo você que não é a Também gosto Gosto muito, gosto muito dele no Godfielder Se fosse um homossexual Pai, mamava o Joe Pesci pesado O Joe Pesci é do estilo homens É isso que estou dizendo Sabes quem é o Toto Wolf? Não Se soubesses, podemos discutir aqui o gosto Toto Wolf é um Quem era o teu? Ele era o Joe Pesci Para mim é o Toto Wolf, quem é o teu? Eu vou dizer o que é que eu disse naquele episódio Não, que é para ter bife, era o Pete Davidson que eu disse Ah, pois foi Ah, esse é o Bacabarchi mais velho Aliás, Kim Kardashian Agora, na altura não era quando o Cacho disse Na altura eu andava com canha Ele andava com canha Já tinha acabado Cariana Grande Ela já não andava com canha Ela não andava aí na vidinha dele, bro Mas se ganha-te só parte de pina gajas boas Ou tal Oh, mano Tu viste a música que o Kanye fez? Ontem, antes de ontem? Viste, viste? Ah, do Weezy De uma música do Kanye Sim Eu já tinha escrito aquela cena Will Kick, Pete Davidson, de Zez Sim Já tinha dito isso A música já tinha, já Faz duas semanas Kanye West Conhece o documentário Netflix dele Caso apreciado? Estou a ver Mas eu não conheço quase nada dele Não consigo nada Estão para mim É só um gajo É só o Dianis, não É só o Dianis, não A pessoa dá com uma putão a meia lá no estádio Ah, imitou-te Ah Pois O timeline disso Ah, mas esse só foi para a idade de 2013 Eu andei a imitar nesses que roubam bancos desde 97 Ou antes Não sei Quando é que começou a... Foi muito antes Quando é que a meia, a meia de licra foi inventada? A meia de vidro, não sei Imagina a pessoa tipo Pai anos 20 Ah, caralho E qual é que foi o período de tempo entre inventarem a meia de licra e alguém se lembrar de a pôr na cabeça para não ser a meia de licra? Pois mesmo, tipo... Na meia de neve Na meia de neve Certeza Isso é um espaço de montanhas Mas tipo, metemos a meia de licra na cabeça a saltar uma cena Aposto que foi tipo Os gajos tinham acabado de inventar aquela merda e um gajo trabalhava lá a metá-la com uma puta na cabeça E sempre é como isto fica assim Ahhhh Foi imediato Foi quase imediato Foi quase imediato E depois foi roubar um banco, como disse Não, depois tipo Alguém viu a mulher com aquela merda E disse assim Deixa-me cheirar Tô chota Metou na cabeça A meia de cheirar uma canhão E disse assim Vou roubar um banco Vou comer esta gaja Porque é tudo É tudo para comer a gaja É tudo para comer a gaja, assim ó Ah, avança uma coisa Eu continuo a dizer que é muita coisa para sexo Olha como um bolso para escolher um banco cheio de dinheiro, bro E é porque foi tipo Não estou com a merda que era se forró ao monto Mas o dinheiro faz isso, bro Vão da massa, estou a salto Mas o dinheiro faz isso, mano O dinheiro mete-te num patamar de poder que podes ter Porque é, porque é que nos estás a ameaçar? Ah, sei lá Fora, também Tenho uma pergunta para... Gravamos e deixamos depois no Patreon Para... Um público mais exclusivo Juntem-se ao clube No link na descrição Declarações finais, Cacho? Tens alguma? Tenho, opa Gostei muito de... De entrar na mente... Na mente do homem do rolo Que é uma coisa que... Fala para o microfone Eu não estou a falar para o microfone? Quando fazes assim, não Que é uma coisa... Que é uma coisa... Para rara de se fazer Perceber essa tua mente E gostei muito... Gostei muito de te ter aqui De tentar perceber melhor um bocado Continuo-te a perceber um caralho Eu me percebo Mas percebi-te melhor um bocadinho Pronto, bro, não sei o que te diga Infelizmente, olha é o que é Se tivesses que te despedir com uma música Qual é que era? Uh... Snakes for the divine Eye on fire O que é que é? Como é que é o que é? O que é que eu ponho depois? Não há pouco tempo Para não dar copyright Mas como é que é a música? É... É... Porquê é que se usa uma... Diz-me a símbolo mais conhecida O que está a gente conhece? Podemos ir para a Stoner? Uh... Sei lá... Phil Collins in the air tonight Será do Rei Leão? Capaz I love tonight Essa não é do Elton John Can you feel the love tonight? É do Elton John In the air tonight é diferente É aquela que tem um... Do Tarzan! Do Tarzan! Não é do Tarzan nada É do Spirit Do Cavalo Não sei Não sei se está em alguma dessas bandas Acho que é do Phil Collins É do Spirit Mas tem um feel de tomes Muito conhecido Ou do Brian Adams Brian Adams Estás a conflito com o Brian Adams Bem... Que erações finas? Diz-lhe desculpa Não quero interromper Um afixe deles OM 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 Olimpico Marseille Olimpico de Marseille Olimpico Qual é que é... Quais é que são as suas... Que erações finas? Olá pessoal Comprem-me pelas Sigo estes caralhos Nas redes Adiram ao nosso Patreon Fazem um like Dei-lhe o Patreon aos homens Estamos aí quase com 50 patronos já Ai 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 Quase oligarcas bro Quase oligarcas No patroli no quintal Mas estou aqui Estou a controlar a câmara A câmara? Sim Mas já não é preciso rotundas É muito mal Já é difícil Agora é para começar a fazer túneis bro Já a retunda É o próximo passo É o túneis em metasemáforos Já há ninguém que tenha um empreendedor De fazer túneis E outro metasemáforos E é ganhar dinheiro E pesado Pá pudei agora Comprei-me pelas Não tenho mais dinheiro nenhum Para me ajudar O álbum não derram dinheiro nenhum Porque ó pá Eu quase tenho que pagar Direitos de autor Ou caralho Eu posso correr risco Se a processar em tribunal E foda-me pesado E eu estou até com uma mostra-cara E talvez alguém me vier por um trovo Eu digo não fui eu que fiz Não Não estou Não estou registrado em nenhuma plataforma Em que eles me consigam identificar Por isso Pá Quem me vier atrás de mim Olha que se foda Que luto Porque eu não vou pagar Não tenho nada nenhum Eu também tenho nada E se prende assim e torturassem o David Ah pá Problema dele Porque Eu acho que é horrível Porque ele é um gancho que iria resistir E não iria regular Não iria regular E dizer assim Fodei Queria fazer mal ao homem Oh meu Deus Eu já disse muitas coisas Eu já disse aqui Que tem muitas bens em meu nome Ó pá Tenho um figurífico Tenho um... Chamo-lhe fogão Mas não fogão É um daqueles aquecidos a gás da gal Porque é incrível Ó pá Tenho as fotos Comprei Foram um bocado caros E tenho uma mesa de mistura É só isso que tem em teu nome? Sim É um carro? Não, o carro tem o nome de outras pessoas Ah Eu ao ligar aqui mesmo Não tenho que chamar o nome Porque se um dia corre mal Vem atrás das outras pessoas Está tudo nas ilhas caimão Estão 39.998 euros Comprei uns ácidos na internet E paguei para dizer que é de mão Sim Mas comprei uns ácidos na internet Sim Fui ao banco E disse assim Era para transferir Tipo Oxe eu queria fazer esta transferência Só que não A caixa multibank não deixa Ela sempre andia Eu disse Este código está aqui E fui ao balcão Estou caindo no balcão E olha o que é isto Estas foram umas coisas que eu mandei vir E o gajo lá transferiu 50 euros Para dar 4 ácidos E quanto tempo é que tu demorou a chegar? Um mês Ou mais Mas bem da Holanda Acho que eu ou da Alemanha Mas já consegui pôr Mal não viram outras merdas E bateu? Ah bateu Eram um bocadinho fraquinhas Mas sim Era preciso de mandar dois assim Passar uma cena fixe Mas era fixe Mas também pôr mal na merda Eu prefiro Sei lá Mal viram os cogumelos da Holanda E há uma cena fixe É um site brasileiro Que pode mandar vir Itens xamánicos Pessoal que procura Itens xamánicos Em que pode mandar vir uns cogumelos Que é carne de Deus Olha a plaga Olha a plaga Paga-lhe Não Estou usando o nome dos cogumelos Estou usando o site Isto é xamánicos É para o pessoal Quem quiser mesmo Procure se for E é assim Eu nunca mandei vir Porque eu não estou só com a vida Paguei tipo 100 paus Mandei vir tipo um 100 contagiários Mas que boé Entretanto o gajo diz assim Ah pá não estou só com a vida As informações estão previdas Não podemos enviar isto E vou ao meu dinheiro Foi um gajo fixe Mas o povo que mandou vir E recebeu realmente Em Portugal Cogumelos E teve uma primeira quarentena assim Sim Ah pá também tem uns cogumelos Que foram E é da Amazônia Tem lá em casa ainda Foram delizinhos para o Xamá Ah E na altura em que os comer Têm de fazer uma fogueira Até algum tempo Ficou tão fudido já Mas eu não fiz fogueira Mas eu não peguei uma puta Uma broma Mas eu não peguei uma puta Mas eu sou de um pangalho Tipo imagina Estava tipo numa pastelaria Estava a falar com um gajo E a testa dele Começou tipo a de repete Eu trabalho cara Estás a ver Muito fudido Eu roubei tipo 20 euros em bolos Tipo eu lembro-me tipo Eu disse Ah gajo quero este Quero este Quero este Quero este Quero este Porque eu tive a ver Imagina uma religião Tenta tipo o símbolo Que está ali E eu faço tipo outros Faço tipo os dedos do Pim Pim Os dedos do Póra Os dedos do Stoner Ok E Ah pá Faço tipo Então as pessoas precisas de membros Para o teu culto Aceitar-nos-ias Claro que sim Mas era preciso fazer algum tipo Por exemplo Para ser verdadeiramente membro Do culto cristão Ou era o batismo Tens batizar Tens fazer a comunhão Estava a fazer um batismo Porque eu sou tipo A pessoa Como é que era? Não podes baitar a praxe E ser álcool e assim Não 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 É tipo O que é que tu curtes cebole? Inglês respondeu sei lá Curte pão com fiambre Então pronto Olha põe aqui um pouco com fiambre Deixem aí eu mesmo E fazes parte da igreja Cerveja O robinismo? Robinismo 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 É tipo E tu és o homem do Rob? Sim És o deus Robinismo E dizia assim Pronto olha Agora fiz uma religião Capos pincar as gaias Toda a minha religião Tipo até os gaias Que foram todos os presos na América Que poderiam fazer isso E depois não é toda a volta do sexo Aí vos foda-se Aí vos foda-se Aí vos foda-se É o Ghost Fulcer Hã? Irá o Ghost Fulcer Exato E acho que E acho que E acho que Vamos terminar com o Castro a ganhar Que ele hoje não larga o loço No robinismo Por acaso peguei só porque Convortem-se mais uma vez Beijoca Ai... Tchau Tchau Tchau